Boa noite, boa noite, boa noite, novo horizonte, mais um programa conheça-se com Andréia Pereira, eu essa que vos fala, meus sinceros agradecimentos a cada patrocinador, hoje é o nosso último programa do nosso primeiro mês e nós somos eternamente gratos a você que nos patrocina para conseguir cumprir o compromisso aqui com o estúdio, com a plataforma Hélio dos Santos, muito obrigada a cada convidado, primeiro Ilza Santiago, Érica Costa, semana passada Gislaine, Vanessa e a doutora Beatriz Aberrachid e hoje Francisco Vanderlei da Silva, muito obrigada a cada um de vocês por virem, muito obrigada a cada um que se inscreveu no nosso canal do YouTube, Facebook e Instagram, muito obrigada, continue conosco que você vai aprender muito, é nossa intenção, é nossa missão levar informação de qualidade com bate-papo leve e tranquilo, seja bem-vindo, parabéns novo horizonte, 106 anos, há 30 anos eu estou aqui, essa cidade que me acolheu de coração, muito obrigada, parabéns a cada um, a cada novo horizontino, a cada empresário que faz dessa cidade, uma cidade que vale a pena viver. Francisco, é com você. Obrigado Andréia, que prazer estar aqui com você, parabéns pelo programa aí, realmente tem tudo para ser um sucesso, tá? Você é uma pessoa muito capacitada e eu agradeço o convite mais uma vez e não podemos deixar de parabenizar realmente o novo horizonte pelos 106 anos, né? Então parabéns a todos os novo horizontinos, por mais essa data comemorativa aí na nossa cidade, parabéns a todos, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que te agradeço, Francisco, mas gente, não estranha não se eu errar o nome, porque nós estudamos juntos há alguns anos, nem tanto assim, tá? Nós estudamos juntos há alguns anos e eu o chamava por delay, então aqui eu vou chamar um prazer imenso, uma alegria imensa delay recebê-lo, mas assim, imensa alegria encontrá-lo novamente, porque nós, a vida, apesar de nós morarmos na mesma cidade, os nossos compromissos nos separam e há alguns meses nós nos reencontramos, foi uma alegria muito grande e obrigada por estar aqui mais uma vez. E agora eu quero perguntar pra você, quem é Francisco Vanderlei? Bom, André, realmente vamos começar aí pelo nome, né? Que eu sei que é muito interessante isso. As pessoas me conhecem por delay, me conhecem por delay, essa é a grande verdade, delay, delay, mas é quem me conhece de infância. Então meu nome completo é Vanderlei Francisco da Silva e as pessoas na Polícia Militar me chamam de Francisco, naturalmente. Porque me conhecem por delay, então quando fala meu nome completo, dá essa confusão aí, que é natural. Só pra você ter uma ideia, quando entrei na Polícia, meu nome passou a ser Francisco, né? Porque a gente usa o nome do meio ali. Então o que aconteceu? Até eu me recordo que um dia aqui nessa praça eu fui pedir um lanche, já tinha mais de um ano na Polícia e eu sempre fui o delay. Agora na Polícia é o Francisco. E aí o rapaz do treino do lanche perguntou que nome que eu anoto aqui quando eu pedi o lanche. Eu fiquei na dúvida se eu falava Francisco ou se eu falava delay. Então hoje se me chama de delay, de Vanderlei, de Chico, Chicão, fica à vontade que é a mesma pessoa e nós estamos juntos aí, tá bom? E você sabe que a gente estudou junto, a gente, eu não sabia, só te conhecia por delay. Quem tirou a dúvida sobre você, olhava você nas fotos, nas redes, por causa do seu trabalho. Gente, mas esse é o delay, não é o Francisco. Aí um dia eu perguntei pro teu amigo, nosso amigo em comum, que é o Rigamonte, falei escuta, mas eu conheci esse rapaz por delay. É, Andréia, mas o nome dele é Francisco, falei, então tá bom. Exatamente, é isso mesmo. Delay, Francisco, fica à vontade, tá bom? Antes eu quero falar os nomes de nós começarmos, dos nossos patrocinadores e lembrando que hoje nós vamos ter o sorteio de dois vales picolé, sendo cinco picolé por, por, por vale e cinco sessões, mas assim, cada pessoa vai receber a primeira sessão do tratamento de hipnose pra emagrecimento ou emagrecimento com hipnose, fique à tua vontade. Então, participa, presta atenção, assista, não se distraia, porque nós vamos fazer perguntas ao final do programa, pra que você possa responder, telefonar pra nós, responder e ganhar, tá bom? Então, vamos lá. Point do sorvete, fica ali no calçadão, toda linda, estilo que marca, marina transporte escolar, rainha das carnes, drogaria total, são três unidades, a união que fica no Santa Clara, Roncoleta, Vila Pate, Portela Printes, gráfica rápida e personalizados, restaurante Arena Gosto Caipira, clínica odontológica e estética Longue e Fernandes, Japamix, a Uber da Lu, doutora Marcia Tadei, Raíssa Perfumes, antiquário da Sida Berrachid e a clínica Berrachid, que é da doutora Beatriz Berrachid, que esteve aqui conosco. Então, vamos ao nosso bate-papo. Delei, quando começou o seu interesse por desenvolvimento pessoal, por esse trabalho que eu acho lindo, que eu também começo a seguir esse caminho? André, quando fala do trabalho de desenvolvimento pessoal, é uma área que eu sou apaixonado, eu acredito que o início de tudo isso se deu lá na quarta série. Lá na quarta série, eu acredito que iniciou ali, porque eu tinha a professora chamada Gilka Longue Carrara, dona Gilka, a famosa dona Gilka Longue Carrara. Foi na quarta série no FAF e o que a dona Gilka fazia ali no dia a dia, dando aula pra gente, na verdade, que era a quarta série, que hoje é quinto ano. A dona Gilka fazia, às vezes, pedia pra gente poder escrever na lousa, né, a matéria que é passada do dia ali. Então, nós íamos escrever aquela matéria na lousa, eu já comecei a ter um gostinho pelo fato de ensinar. Eu estava apenas escrevendo na lousa, mas aquilo já me deu um gosto de estar na frente ali, podendo colocar alguma coisa que as pessoas iam acompanhar. Mas não foi só ali também. Eu percebi que quando algumas primas minhas, não sei se você conhece, a Neuza, a Neuzinha, a Neuzinha, que é professora, a Lucie, que é a irmã dela, que é professora também, a Neia, professora, a Cássia, que é professora também. A Neia, professora, aquela loirinha? Não, a morena. Não. Então, assim, essas professoras são todas as minhas primas, né? E na época elas foram pra morar, pra São Paulo, trabalhar lá, administrar aula, que a maioria de Novo Horizonte faziam isso, né? Exatamente. Então, nesse, aquilo me chamou a atenção, o fato dela sair daqui, trabalhar em outro lugar e depois serem professoras. Então, acho que ali já começa o start do meu interesse realmente pra dar aula. Tanto é que o meu primeiro ano do ensino médio eu fiz magistério no Chile. Então, porque já estava com interesse nessa questão de desenvolvimento de fato, tá? Mas isso se realmente se profissionalizou de fato, foi já quando eu já estava na Polícia Militar e quando eu fiz o curso do PROERD, tá? E o que é PROERD? Aqui tem uma informação importante, hein? Foi quando eu fiz o curso PROERD, que é um programa educacional de resistência às drogas e à violência, que foi onde eu comecei a administrar aula pras crianças na cidade de Novo Horizonte e região. Então, vamos lá. Eu, só pra eu te explicar, não, eu não conheço, porque como eu estudei em São Paulo, eu só fiz aquele ano com você, que foi, gente, é só pra você, de repente você olha pra trás e fala assim, nossa, gente, eu fui fazer o supletivo do terceiro ano aqui em Novo Horizonte, eu vim fazer, eu nem sei com quantos anos eu tava, mas se você parou o seu estudo, volta, vale muito a pena, não é, Deleito? Com certeza. E foi onde eu conheci, então, eu não conhecia os professores de Novo Horizonte, foi aquela meia dúzia nossa lá. E eu, se você puder falar um pouquinho mais sobre o ProERD, a importância, apesar de não ser o nosso foco aqui, porque eu tive problemas, o meu irmão faleceu há alguns anos com droga, então, se você, por causa das drogas, então, se você puder falar um pouquinho. André, o ProERD, ele surgiu na minha vida de uma forma interessante, que o ProERD é um programa, né, desenvolvido pela polícia militar, ele é um programa dos Estados Unidos, né, que lá chama DARI, que é o Drug Abuse Resistance Education, ou seja, educar para resistir ao abuso das drogas. Então, esse é um programa dos Estados Unidos, que ele está na polícia militar de todo o Brasil, na verdade, e em São Paulo chegou no ano de 1993. No Brasil chegou em 92, mas em São Paulo chegou em 1993. E eu fiz o curso em 1998, o curso do ProERD. O que é o ProERD, na verdade? Que é esse Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele trabalha com a educação infantil, ele trabalha hoje com o quinto ano, antigamente falava quarta série, né? Ele trabalha com o ensino médio, o sétimo ano, na verdade, e ensino médio para a faculdade e para a paz também. Só que por questão de efetivo na polícia militar, ele acaba se dando uma ênfase maior, hoje em dia, no quinto ano, aqui na cidade de Novo Horizonte e na nossa região aqui, que é o trigésimo batalhão. Eu disse que dá uma ênfase maior por uma questão de efetivo de policiais, que não dá para pôr um monte de policiais para ficarem ministrando aula, sendo que tem as ocorrências, atendimento, e o prevenção ali, está na rua, protegendo as pessoas de fato. E é claro que o PROERD, dentro da sala de aula, também protege as pessoas, né? Porque está passando uma questão de prevenção, ensinando para não usar droga e nesse sentido. Mas o PROERD, eu falo que ele é tão interessante, porque ele ensina as pessoas comunicação. Mas comunicação onde? Em todas as áreas da vida. Porque o que é comunicação em todas as áreas da vida? O PROERD é educação socioemocional. O PROERD é inteligência emocional. Então eu vejo que aqui, eu já comecei também a entrar na parte do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Porque o PROERD me ensinou a se comunicar em todas as áreas da vida. E é isso que o PROERD, através de um policial militar, que vai fardado na sala de aula, uma vez por semana, durante um trimestre letivo, e aplica a aula. E as aulas, cada dia ele fala sobre um assunto, sobre um tema, como ele vai falar sobre cigarro, vai falar sobre maconha, cocaína. Contudo, isso não é o principal. Ele fala daquilo que é mais importante. O que é mais importante? A vida. O PROERD fala sobre a vida. Ele fala sobre você aprender a se comunicar em todas as áreas da vida. Quando eu falo sobre drogas, as drogas são apenas mais uma área da vida. É. É só uma área. Eu tenho que falar sobre respeito, eu tenho que falar sobre cidadania, eu tenho que falar sobre responsabilidade, eu tenho que falar sobre amizade, eu tenho que falar sobre comprometimento, sobre trabalho, sobre os pais. Então eu tenho que falar sobre comunidade. São vários assuntos que eu tenho que é, por exemplo, tomar decisão. Gente, é lindo esse trabalho. Desculpa te cortar, mas é lindo porque assim, eu acho que os meus sobrinhos fizeram, mas eu nunca participei, eram sobrinhos. Então é lindo esse trabalho, é maravilhoso. Realmente, ele é maravilhoso. E esse trabalho mexeu com a minha vida, realmente. Ah, mexe. Não tem jeito. Imagina, eu era um policial que trabalhava na rua, no dia a dia, né? Você atende ocorrências de vários tipos, né? Só problema, problema. E agora eu vou para a sala de aula. Isso foi em 1998. E eu tenho contato com crianças. Eu tenho contato com os professores. Eu tenho contato com os professores. Eu tenho contato com os pais. Agora, é um outro público, porque o objetivo, o interesse são outros. Então você começa a enxergar as coisas de uma forma bem diferente também, muito prazerosa. E a criança, ela é maravilhosa, né? É maravilhosa. O retorno é muito grande. O aprendizado é muito grande. E aí, a gente pensa nos confrontos com a tua realidade na rua, que de repente você lida com aquele jovem, com aquele adolescente, que de repente não teve essa oportunidade de participar de um proerde, ou são situações inúmeras que levam um adolescente, uma criança ou um adolescente pra droga. E aí você tá lá dentro da sala de aula com a possibilidade de falar, olha, eu vejo lá fora o resultado disso. Eu não tô falando de falar, né? Eu tô falando porque eu vejo isso. De experiência, né? Isso. Experiência de vida do que nós estamos vendo acontecer. Então, isso nos deu essa oportunidade de poder falar com essas crianças, com esses adolescentes, falar com os pais, da importância da nossa presença na vida dos filhos. E quando eu falo de presença nesse sentido, eu lembro, por exemplo, do meu pai, que é analfabeto até hoje, mas porque a realidade dele foi outra, né? A vida dele foi outra. Mas a gente era criança e eu chegava em casa, por exemplo, com o caderno da escola, eu e meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, né? E o que o meu pai fazia? Ele tava sentado lá no fundo, no quintal, no fundo, e nós tínhamos que levar o caderno pra ele ver. Ele é analfabeto, mas ele olhava o caderno, folha por folha. O que que era isso? Participação. Sim. Então, e nas reuniões de escola, meu pai ia na reunião de escola. Trabalhava na roça, mas ele ia na reunião. Então, isso é importante? É importantíssimo. E os pais hoje estão indo na reunião dos filhos? Na escola? Os pais participam? Então, não estou falando se você participa. É que você, pai, tem que refletir qual é a sua participação na vida do seu filho. É isso que é importante. E o ProERJ colabora de uma forma muito grande. Eu tive essa oportunidade, como você falou, de bater o papo com as crianças, mostrar a realidade pra eles como é. E muitas crianças acabam nos ouvindo, porque a gente acaba sendo uma referência em sala de aula. E eu tenho certeza que nós podemos evitar que muitas crianças, ou seja, que muitas famílias entrassem para o mundo das drogas. Isso é lindo, maravilhoso. Agora, me fala uma coisa. Vamos... Antes, antes, eu quando perguntei pra você quem é Francisco Vanderlei, que aqui tá marcado certinho, eu esqueci de perguntar. Ah, Estado Civil, pai, não pai, como é que é? Como é que é o Francisco Vanderlei? É o que eu vi atualizando e falei, nossa, faltou a digníssima. Bom, primeiro assim, quem é o Vanderlei, na verdade? O Vanderlei, na verdade, é uma pessoa bem proativa, bem determinada. É alguém que gosta de resultado, essa é a verdade, porque tá no meu perfil comportamental. Se tem um desafio, é comigo mesmo. Se tem uma competição, é comigo. Gosto disso, né? Gosto de falar, gosto de falar, sou apaixonado por falar. E se for desenvolvimento humano, então, aí chegou no ponto que eu gosto. Então, o Vanderlei, o Delei, o Francisco, é alguém que tem um perfil aí de... Gosta de resultado, essa é a grande verdade. E eu me lancei mais um desafio agora, que é trabalhar no sentido de desenvolver as pessoas de fato, porque eu estou aposentado. Então, agora falando de como eu estou, eu sou casado com a Lisandra, que ela é terapeuta ocupacional aqui da cidade de Novo Horizonte, que vai trabalhar comigo no finalzinho, vou falar mais um pouquinho sobre isso também. Então, eu sou casado com a Lisandra, tenho meu filho Eduardo, que mora em Sorocaba, tem 28 anos, é advogado. A esposa dele também é advogada, Natália. A Mariana tem 16 anos, mora comigo aqui, está no segundo ano da Copenha aqui no Ensino Médio, inclusive o domingo agora vai prestar mais uma vez como treineira o Enem, que vai ser domingo próximo aqui. Então, eu sou bem casado, como se diz. A minha profissão, dia 8 de dezembro do ano passado, eu me aposentei na Polícia Militar, então eu fui para a reserva. Então, eu fui soldado da Polícia Militar, eu fui cabo da Polícia Militar, fui terceiro sargento, segundo sargento da Polícia Militar, primeiro sargento, subtenente e tenente da Polícia Militar, ou seja, eu me aposentei como oficial da Polícia Militar. E de lá para cá, esse ano eu tirei o ano para estudar um pouco mais, desenvolver um pouquinho mais, para que daqui a uns dias a gente vai abrir a nossa clínica aqui em Novo Horizonte. Nelê, eu vou fazer um adendo. Eu gosto de ouvir o que as pessoas falam para depois... O que eu tenho percebido aqui é uma característica muito legal, porque a gente tem visto, infelizmente, um desmonte da família. E o que eu tenho visto aqui nesses quatro programas é a importância da família, que a família, ela literalmente, ela dá uma sustentação para todo mundo. Então, a Ilza Santiago, ela foi curada de câncer, o tempo inteiro ela falou da família. A Érica, ela voltou a estudar depois de casada, o meu marido deu todo o apoio. As meninas, semana passada, o meu marido... Então, assim, e você hoje falando da sua esposa, que vai trabalhar com você, olha que coisa linda, gente. Tem algo mais lindo que a família? André, o suporte tem que ser a família sempre. Então, eu acho que a gente tem que se apoiar sempre, que essa é a realidade, né? E as pessoas têm que investir na família. Quando nós falamos, por exemplo, do ProERD, uma das grandes coisas é investir na família, que se fala no ProERD. Então, os pais, quando eu falo de participar da vida do filho, o filho que participa da vida do pai é o investimento na família. É a família a nossa base, a nossa célula mater, realmente, né? Que vai fazer a diferença na vida do ser humano. Com certeza. E a gente precisa... Literalmente, a minha mãe faleceu, delei uma época... Conheceu. Conheceu. Teve uma época que ele chamava a minha mãe de mãe. Eu me lembro quando ele foi pra São Paulo. Antes de ir pra São Paulo, ele foi pra estudar pra Cicabo. Ele foi em casa, falou com a minha mãe. Falou, ah, mãe, eu tô indo porque lá vai ser melhor, não sei o quê. E, assim, ele literalmente, ele tratava a minha mãe como mãe. E é muito importante isso. Faz sete anos que ela foi, agora em fevereiro faz. E, gente, é muito importante, de fato, a família, né? Vamos lá. Qual a diferença entre coaching, mentoria e perfil comportamental? Bom, vamos lá. Então, a diferença entre os processos de coaching, né? Mentoria e análise de perfil comportamental. Na verdade, quando eu vou falar pra você sobre processos de coaching, nós temos que entender o que é coaching. Coaching, primeiro, nada mais. É do que um processo. É um processo. Eu posso colocar foto? Claro, vontade. Iza, você pode, por gentileza, colocar foto pra nós? O pessoal consegue enxergar? Então, muito bem. O que é coaching? Coaching é um processo, na verdade, pelo qual a pessoa passa. Então, dentro desse processo de coaching, nós temos o coaching. Nós temos o coach. O coach é o profissional que vai realizar, na verdade, que vai passar as tarefas para o coach, que é o cliente. E o cliente pode ser uma pessoa ou pode ser uma empresa, na verdade, tá bom? E como que funciona o processo de coaching, na verdade, no primeiro momento? O processo de coaching, nós temos ferramentas. O que seriam as suas ferramentas? Só mais um minutinho. Passa a segunda e eu vou cortar o... Então, vamos lá. O coach... O coach... O coach... Que é C-O... C-O-A-C-H. C-H é você. Isso, perfeito. É o técnico, é o profissional que vai desenvolver na empresa ou com a pessoa o processo, que é coaching. O coach, sou eu. C-O-C-H-E-E. É isso, coach é você, o cliente. Sou eu, sou a cliente. Exatamente. Que serão as meninas, os rapazes que vão participar aqui do nosso sorteio e, de repente, virão... Aqui é diferente, porque aqui não vai ser processo de coaching, aqui vai ser um processo de hipnose. Ah, tá ok. Então, coach... E aí vai acontecer o coaching, que é o processo. Coaching, é o processo. Isso, coaching. O a-ching, aí é o processo, exatamente. Então, o coach é o profissional que vai desenvolver aquele processo e esse processo que está sendo feito chama coaching, com a-ching, tá bom? E a pessoa que recebe esse processo é o coach, tá bom? Coach, tá legal? Então, isso é o coaching, tudo bem? E o que serve nesse processo de coaching? O profissional, ele faz com que a pessoa saiba o seguinte, primeira coisa, onde é que você quer chegar? O que é que você deseja? Quais são as suas metas? Quais são os seus desejos? A partir do momento que ela estabelece onde ela quer chegar, ela tem que saber também onde é que ela está, para ver o que está precisando fazer. Então, a primeira coisa é visão de futuro. No processo de coaching, a primeira coisa que eu tenho é visão de futuro, saber onde eu quero chegar. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, por exemplo, vamos falar aqui um exemplo, eu quero passar numa prova ou no vestibular. Então, não, vamos aproveitar aqui. A Andrea está com 35, 40 inscritos, pulou do zero para o 40 em três programas, inscritos no YouTube. A Andrea quer chegar em mil inscritos, é isso que você vai me ajudar. Exatamente, então a Andrea, ela está hoje com 40 inscritos no canal dela, no YouTube, por exemplo, e ela quer chegar lá para mil, 10 mil, um milhão de inscritos no canal dela. Legal. Então, já tem uma meta que você quer chegar. Então, a primeira coisa que o coach vai perguntar para o coach, no caso para você, é, Andrea, então me fala uma coisa agora, me faz os seus alvos, tudo o que você precisa fazer para ter 10, um milhão de inscritos. Não faço ideia. Então, quem sabe, me fala uma pessoa que tem um milhão, que tem a 10 mil, que tem a mil, mil. Você, então, eu pergunto, você sabe alguém que tem a mil inscritos? Está próximo de você? Tá. Então, você vai ter que procurar essa pessoa, então, assim, você vai procurar essa pessoa e ver o que foi que ela fez. Ah, entendi. Você vai estudar estratégias de outros. Nesse momento, como você não conhece, sim. Tem que saber tudo o que ela fez para chegar naqueles mil, dois mil, três mil, dez mil, um milhão de seguidores que ela vai ter. Então, o coach, na verdade, faz assim, Alvos, você tem que saber tudo o que você tem que fazer para chegar naqueles mil, dois mil seguidores que você tem que fazer. Então, onde você vai pesquisar isso? Com quem já tem. Não tem exemplo melhor do que quem já tem. O que você fez? Ah, você fez conteúdo? Você fez um marketing? Que tipo de marketing você fez? Você fez patrocínio pago? O que você fez para ter isso? O que eu adianto já no seu caso, não compre, não compre clientes, não compre seguidores. Não faça isso. Isso porque as pessoas vão se perder, vão acabar não te seguindo mais com o tempo, porque pode ser que não tenha nada a ver com a realidade delas. Então, trabalhe isso. Primeira coisa, eu falei só, saiba onde quer chegar, vamos ver os alvos. O que é alvo? Tudo o que você precisa fazer para ter aí seus mil, dois mil seguidores. Como que eu faço isso? Procure quem já tem. O coach, ele não faz para você. Eu faço pergunta e você vai atrás. Então, por exemplo, eu listei, eu tenho que ir atrás de alguém que sabe fazer isso. Eu tenho alguém que conhece, então eu pergunto, anota aí quem é a pessoa que tem. Você vai anotar. Então, essa semana você vai atrás dela? Eu vou, que dia você vai? Então, já vamos acertar. Aí, quando você marca o dia... Eu vou cortar você de novo, porque ali nós temos o passo a passo, exatamente. Então, quem está... Nós aqui não conseguimos enxergar, tá? Mas o pessoal em casa está assistindo. Então, você vai ver o passo um, o passo dois. E se você observar aí da sua casa, é exatamente o que ele está falando. Ele está seguindo... Os processos, eles podem ser iguais, mas podem mudar alguma coisa, tudo bem? Mas é isso. A primeira coisa ali pode estar mais resumido, mas são os alvos. Tudo o que eu preciso fazer. A partir do momento que eu sei tudo o que eu preciso fazer, que eu faço uma lista de tudo o que eu preciso fazer, aí a próxima coisa é o seguinte. Mas vamos definir agora as prioridades. O que eu faço primeiro? Depois dessa nossa conversa, o que você faz uma lista de tudo o que tem que ser feito? Agora, a prioridade. Qual eu faço primeiro? Vamos fazer uma lista. Qual é a primeira coisa? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E assim por diante. Então, e interessante é que falando assim, parece tão fácil. Fala assim, mas por que eu vou passar por isso? Isso eu sei. É que tem uma metodologia. Existe a metodologia. E afora isso, tem... Eu não sei como é que você aplica, mas como eu estudei líder coach, então eu sei que há toda essa metodologia, há testes que são feitos, né? Por quê? Porque parece que é fácil, mas às vezes você está com um tampão na tua frente... E não enxerga nada. Não enxerga nada. Então assim, mas aí eu vou falar assim, eu vou resumir esses passos assim. Visão de futuro, saber onde você quer chegar. Alvos. Tudo o que eu preciso fazer. Depois, definir prioridade. O que eu faço primeiro? Fazer uma lista assim, agora ó. Esse é o número 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. E assim por diante. Depois, o planejamento de como eu vou fazer cada uma delas. Um planejamento. Ó, isso eu vou fazer dia tal, isso é dia tal, isso é dia tal. Um planejamento. E essas ferramentas tem dentro do processo de coach. E depois que eu fiz o planejamento, eu faço o quê? Ação. Eu tenho que começar a agir em cima daquilo. E aí entra a metodologia do coach que a gente fala, que é o fazer com S. F-A-S-E-R. Que não é com Z, né? Não, não é com Z. Esse é o fazer com S. A metodologia, fazer com S. Por quê? F. Você vai fazer o coach ter foco no objetivo na meta dele. Vai ter que ter foco. E para isso você vai usar algumas ferramentas para que ele tenha foco no objetivo dele. Depois, fazer ele agir no objetivo, de acordo com o objetivo dele. Ter ações naquilo. Pegar aquele planejamento e colocar em prática. Então, são as ações. Aí o S, o que é? Supervisão. O coach vai te supervisionar a semana toda. Então, hoje, fizemos uma reunião, definiu a meta da semana, durante a semana eu te ligo. Ou, fez a tarefa combinada? A supervisão. Com a supervisão, você começa a fazer as coisas. Se você tem supervisão, você começa a cumprir. Você começa o quê? Então, fazer. Começa a executar. Ou seja, começa a evoluir na direção do seu propósito. E se você evolui, está chegando mais próximo daquilo, você tem resultado. E se você tem resultado, você fica feliz, você faz de novo. Bom, gente, eu vou fazer propaganda agora do delay para vocês. Como eu disse aqui, nós estudamos juntos e depois a vida nos separou. Ele foi cuidar da vida dele, eu da minha. E quem me conhece sabe de alguns passos meus. E aí nós nos reencontramos, acho que há uns dois, três meses, né, delay? E conversando, 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 o delay falou assim, Andréia fez a seguinte pergunta. Qual é a pessoa mais importante do universo? Acredite você, eu não soube responder. Soube? Não, não soube responder. E aí ele me fez uma série de considerações que a partir dali eu tomei algumas decisões e nós estamos aqui hoje. Então, inclusive hoje nós já conversamos um pouco antes do início aqui. Nós já fizemos algumas considerações. Então, assim, se você acha que esse trabalho é pouco, é muito. Porque às vezes, e eu quero que você responda para mim depois, quem é a pessoa mais importante do mundo? Está fácil, hein? Está fácil demais. Quem é a pessoa mais importante? Porque a partir do momento que você tem essa resposta, você começa a mudar as suas prioridades. Com toda certeza. Entendeu? E aí nós estamos falando desse processo de coach que eu falei para você dessas etapas, né? Dessa metodologia a fazer. Então, o processo de coach é isso. É fazer perguntas para a pessoa começar a raciocinar, começar a refletir realmente como é que está a vida dela. E em cima do objetivo dela, daquilo que ela precisa fazer. Isso é o coach. É claro que com você eu usei mais mentoria do que coach, tá bom? Que tem uma diferença que eu quero explicar isso. Então, no coach tem várias ferramentas que você vai utilizar para planejamento, para a pessoa se conhecer melhor, para conhecer a área que ela quer, na verdade. Se você quer ter mais seguidores, vai ter que conhecer a sua área. Então, eu te pergunto. O que você está fazendo para ter mais seguidores? Ah, eu não sei. Então, onde você vai procurar? Onde você tem que procurar? Quem sabe? Converse com quem sabe. Então, o processo de coach é dessa maneira. Qual o planejamento que você tem para isso? Qual o planejamento dessa semana? Qual o planejamento para a semana que vem? Quando você já vai começar a executar isso? Hoje, amanhã? Ou já começou? Então, assim, qual o resultado que você está tendo disso? Não vamos nos esquecer. A vida é feita de resultado, Andréa. O que eu pergunto para as pessoas? Qual o resultado você tem na sua vida hoje? Qual é o resultado que você tem? Esses dias eu achei interessante que eu tenho um amigo, um querido, que ele faz parte da Cacau Show, na verdade, que é o Afonso. Ele foi dono aqui do restaurante Santo Ambrósio e hoje está na Cacau Show. Então, é interessante que ele dá muitas dicas importantíssimas. Imagina uma pessoa fantástica para dar dicas. E ele dando algumas dicas de como ser empresário, que ele era um grande empresário hoje. E se eu não me engano, são os primeiros, já é o primeiro de São Paulo. E se já não for o primeiro do Brasil também, fora o dono mesmo realmente. É um grupo do Afonso e o Kleber, na verdade. Mas o Afonso está sempre na rede social dando dicas para a gente. É um cara fantástico, de um coração muito grande. E ele deu uma dica lá, de que ele tem que estar olhando como é que os funcionários estão trabalhando, no sentido, não é só a gerência. Então ele fala, é importante estar na gerência, é importante estar na supervisão, é importante estar no operacional. E eu vi que alguém criticou ele, falando assim, se você está no operacional, como é que você vai ver a gerência? Caramba. E essa pessoa que criticou, que eu vi lá, não tem resultado nenhum. Agora você pega um cara que tem resultado e você vai criticar o cara que tem resultado? Não vai dar. Não vai dar, porque você está louco. Então assim, a gente tem que ter resultado. Eu ficar falando, falando e não tenho resultado não vai funcionar. Então a gente tem que ter resultado. Então eu pergunto para as pessoas, qual é o resultado que você tem como pai? Qual é o resultado? E eu pergunto para você hoje, pai, para você mãe hoje, por exemplo, dentro do desenvolvimento. Se você falecer hoje, como é que ficam os seus filhos? Eles vão ter a mesma qualidade de vida que eles têm hoje? Se você é pai, se você é mãe, falecer hoje, como é que vai ficar os seus filhos? Eles vão ter a mesma qualidade de vida que eles têm hoje? Como é que fica? Então o que é que você está fazendo? O que é que você fez? E mesmo o pai e a mãe estão cuidando da própria saúde para se manter com vida até que o filho tenha condições de se manter? Exato. Vai participar da formatura do filho, será na faculdade? Porque a minha mãe viveu, graças a Deus, até o 77. E nós vamos viver? Então tem que se perguntar, qual é o resultado que você tem? E dentro disso eu falei, então o coaching é com perguntas poderosas e com ferramentas que você usa nas sessões. São uma vez por semana, normalmente, você vai fazer um processo de coaching. Pode ser de dois meses, três meses, pode ser de... Às vezes você faz o processo de coaching de um dia. Pode ser. Mas como é isso? Você passa o dia com a pessoa. Passa o dia com ela, está trabalhando todo um projeto que ela tem e deixa tudo já pronto para ela seguir. Isso cada um de uma maneira, tá? Mas o ideal, eu sempre falo que são pelo menos algumas sessões de um mês, dois meses ou três meses. Tem pessoas que participam de um processo de coaching pelo ano, que o projeto é muito grande. E ele precisa dessa supervisão para ele poder fazer o que tem que ser feito. O problema das pessoas, muitas vezes, é procrastinar no que tem que ser feito. Se ela não tiver uma supervisão, alguém que cutuca, que cobre ela, ela não faz. Então, por isso que é importante o coaching nos processos de coaching, na verdade. Então, o coaching é isso. Agora, o que é a mentoria, a diferença? A mentoria, a pessoa fala, ó, faça isso. Que foi o que você fez comigo. Exatamente. Com você, eu misturei, eu tive a oportunidade de misturar perguntas do coaching, mas com a mentoria, eu falo, faça isso. Então, eu vou fazer a pergunta para você, o que eu fiz com você? O que você está fazendo na sua vida? Eu perguntei para você. Isso. Então, e se você fizer isso? E por que você está fazendo aquilo? Ó, aqui tem um curso para você fazer. Estou te mandando. Mentoria. Mentoria, a gente fala o caminho que tem que ser feito. Que, aliás, eu estou procrastinando, porque eu estou às voltas aqui, ainda hoje, eu falei, meu Deus, eu não fiz o curso ainda, mas eu tenho que fazer. Mas por quê? Porque nós não estamos no processo. Eu falei com você como amigo. Mas você já deu um start. Tudo bem? Já começou tanto, é que está com o programa. Legal. Mas precisa ainda colocar no teu planejamento e fazer o que tem que ser feito. Porque o treinamento vai te dar uma condição melhor para desenvolver o potencial que você já tem. Ou seja, vai te potencializar na sua capacidade que você já tem. É. Outra coisa importante a ser falada aqui do coaching, porque o que acontece? Eu falei semana passada, que era a questão com os autistas. Então, mas de maneira geral é assim. Que eu percebi bem quando eu fiz o curso de líder coach. Então, de maneira geral, a gente tem o hábito, o péssimo hábito, de evidenciar os pontos fracos. Pô, você é ruim nisso, você é ruim aquilo. Inclusive, é interessante que quando eu fiz o curso, teve que fazer umas contas lá. Gente, eu sou péssima em matemática. Péssima. E eu falei assim, fulano, que era o professor lá, né? Eu não sei como é que fala. E eu falei assim, eu não tenho calculadora. Como é que faz? Eu não trouxe celular, meu celular não estava bom. Aí ele falou assim, eu sou péssima em matemática. Eu falei para ele. Ele falou, gente, esqueci. Ele olhou bem nos meus olhos, virou para todo mundo e falou, gente, ó, seguinte. Esqueci de avisar, ninguém pode usar celular para fazer essas contas. O povo entrou em polvorosa. Ou seja, ele deixou claro para mim, de uma maneira muito legal, que muita gente tem o mesmo problema que eu. Mas, mais do que isso, o processo ele fez o quê? Esse curso fez o quê? Ele evidenciou o que eu tenho de bom. Então, ao invés disso que é legal no trabalho de coaching, que eu me apaixonei por esse trabalho, que é exatamente você trabalhar o potencial. O fraco, você também. O ponto fraco, você vai trabalhar aos poucos. Mas você vai trazer em evidência o que você tem de bom para ter o quê? Resultado. Exatamente. Tanto é que no processo de coaching, existem várias ferramentas. Eu não fiz um processo de coaching com você, mas eu te mandei para você fazer um teste. Lembra? Foi, eu fiz. É isso, né? E o que é aquele teste? Eu falei, ó, então, o processo de coaching é uma coisa. E eu utilizo a análise de perfil comportamental no processo de coaching. Porque o meu processo de coaching, eu tenho uma metodologia que eu utilizo nela. Tem o fazer, que é o que nós acabamos de comentar. Mas a minha metodologia é 3C. O que é o 3C? Conhece, ter. É um programa. Exatamente. Vem por aí. Conhece, ter. Conhece o e conduza. Ou seja, conhece você primeiro. Sim. Conheça você primeiro. Ou seja, saiba quais são os seus pontos fortes e os pontos que você deve melhorar. Você tem que saber quais são. Bom, porque dependendo dos seus objetivos, você fala assim, olha, você se conhecendo, fala assim, pô, eu preciso melhorar nisso, porque se eu não melhorar, eu não alcanço a minha meta aqui, o meu resultado. Eu não vou ter resultado. Então, mas para isso tem que se conhecer. E aí a análise de perfil comportamental entra aqui. Então eu falei, o processo de coaching são perguntas poderosas que você usa ferramentas. Mas eu falei que eu tenho uma metodologia que eu utilizo, que é o 3C. Conhece você primeiro. Você tem que conhecer você. Não quero dar resposta à pergunta que você fez. Então, você primeiro, você se conhece. Ou seja, se conhecer como que você é. Eu falei aqui no começo, como que eu sou. Sim. Como que eu sou, tá? Então eu sou uma pessoa determinada, gosto de resultado. E como que é você? Você é mais voltada para resultado ou mais voltada para pessoas? Que eu vou falar daqui a pouquinho na análise de perfil comportamental, tá? Então conhece-te. Ô pai, eu sou assim, eu sou uma pessoa que procrastina. Não, eu sou uma pessoa que tem, eu sou muito proativo. Não sei, como que você é? Estou falando uma coisa muito resumida, né? Para se conhecer, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta mais de família, gosta mais de casa. Como que você é? A primeira pergunta. Depois, conhece o, conhece o o quê? Qual é a situação que você está vivendo? Conhece o teu presente. Seu presente, onde é que você está? E conheça onde é que você quer chegar. Conhece o, conhece o quê? O meu objetivo, a minha meta, o meu sonho. Onde eu quero chegar? Mas para saber onde eu quero chegar, conhece o quê? Onde eu estou agora. Qual é a minha situação? Qual é o meu momento? Entendeu? Eu tenho que conhecer mais o quê? Os meus alvos. Conhecer o meu planejamento. E aí, a parte, então, eu vou conduzir. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, o processo de coaching, ele vai fazer assim. Eu vou chegar no delay, porque para mim, hoje, mil seguidores é algo assim, astronômico. Entendeu? Mas eu quero. Então, eu vou falar assim, poxa, mas eu quero ter um milhão de seguidores. Sei lá. Um milhão de seguidores. Mais astronômico ainda, mais estudador ainda. Aí, ele vai olhar para mim, então, e vai falar assim, olha, André, então, quem é você? Sim, quem é você? E aí, eu te pergunto, por que você quer meus seguidores? Qual o objetivo disso? Qual a meta disso? Tem que ter um objetivo. Tem que ter uma meta. Tem que ter um porquê. Exato. Eu, vamos dizer assim, eu hoje, como coach, como mentor, na verdade, como hipnoterapeuta, eu me preocupo com o seguidor hoje. Estou falando eu, eu, eu. Não. Não. Mas por que não, Delay? Não é importante, porque sabe o que é bom ter. É bom, mas para quê? O que eu preciso, na verdade, para chegar até nas pessoas e fazer a propaganda certa. E isso é feito de forma patrocinada. Sai muito mais barato. Se eu tiver muitos seguidores, eu tenho que ficar correspondendo para eles um monte de coisa. E eu preciso disso? Eu quero ter a agenda lotada? Talvez não. Tem que entender o que você quer. Entendeu? Eu quero ficar só na rede social respondendo. Você é uma pessoa que tem influência. É diferente. É um trabalho que é o podcast. Sim. Mas não é o meu trabalho. Hoje, não. Se eu mudar amanhã, sim. Então, tem que saber o porquê que você quer seguidor. Vai fazer a diferença? Vai. Para o programa, é interessante. É outra realidade. Então, cada um tem que saber onde é que quer chegar. Você que está em casa assistindo, você está percebendo a importância desse trabalho? Porque a gente colocou como tema emagrecimento com hipnose, mas era a nossa intenção fazer esse tipo de abordagem desse assunto. Exatamente para que você entenda a importância desse trabalho e de você ter a mentoria ou um coach como o Delay. Por esse trabalho que ele faz de desenvolvimento. Por quê? Porque outro dia eu fiz uma pergunta para ele assim. Falei, é muito caro, porque o curso lá saiu. É muito caro. Ele falou assim, qual foi a sua resposta que você deu? Depende? Depende do seu objetivo, da sua meta, o que você quer. Exato. Então, assim, o seu objetivo, com certeza, vale atingir a possibilidade real de você atingir o seu objetivo que você acha irreal, com certeza vale. Quanto vale o seu objetivo? Quanto vale a sua meta? Exato. É isso que tem que ver. Então, agrega valor ao quê? E, na verdade, o que nós estamos falando aqui de objetivo, de metas, desse processo de coach, de mentoria, ele tem tudo a ver com o emagrecimento, tá? Sim, sim. As pessoas têm que perceber isso, como nós estamos falando aqui, então, de meta. Então, para eu emagrecer, eu tenho que me conhecer, saber onde é que eu estou falhando. Então, isso é só conhecimento. Quando eu passo a saber quem sou eu, fica mais fácil para poder emagrecer, tá? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, até agora, tudo isso que nós estamos falando tem tudo a ver com o emagrecimento. No final, nós vamos deixar isso mais claro para as pessoas poderem entender, inclusive com a hipnose que nós vamos comentar. Perfil comportamental. Você já começou, mas... Sim. Então, vamos lá. O que é análise de perfil comportamental? É aqui, realmente, que a pessoa se conhece. É aqui que você vai saber quem você é. Aqui que você vai saber seus pontos fortes, seus pontos que você tem que melhorar. É aqui. Por exemplo, o que é perfil comportamental? É o perfil, como a pessoa se comporta no dia a dia dela. Nós temos quatro perfis básicos, tá? Eu vou usar quatro. Tem pessoas que vão falar que são mais, menos. Vou falar dos quatro principais aqui que as pessoas falam básico. O que é isso, Delay? É a maneira que a pessoa se comporta. Eu vou usar a metodologia chamada DISC. D, I, S, C. Tudo bem? O que é o D, I, S, C? O D é de dominância. O I é de influência. O S é de estabilidade. Tá? E o C é de conformidade. Tudo bem? Vamos explicar o que são cada um deles. Vou dizer mais uma vez. Nós temos em cada um de nós os quatro perfis. O que acontece é que tem um que predomina um desse perfil. E você que está em casa, provavelmente tem um perfil que predomina em você. Mas volto a dizer. Nós temos os quatro perfis. Tudo bem? Em porcentagens. Mas tem um que predomina. Como que é a pessoa de perfil de dominância? É aquela pessoa voltada para resultado. É a pessoa que gosta de ter resultado. É a pessoa que gosta de uma competição. É a pessoa que gosta de um desafio. Quando você pega uma criança, aquela criança que você fala assim, por exemplo. Eu duvido você comer tudo. Ela nem queria comer. O que ela faz? Come tudo. Come tudo. Essa criança provavelmente já tem um pouquinho do perfil de dominância. Por quê? Ela foi desafiada, ela foi lá e fez. Ela não aceita o desafio. Ela quer o desafio. Mas se você provocou ela, ela vai lá e faz. Porque ela gosta de desafios. Dando um exemplo assim, muito mais fácil. Dando um exemplo, a pessoa que é de dominância, ela vai comprar roupa, ela chega lá na roupa e compra roupa, ela fala assim, eu vim comprar uma camiseta branca. Ela foi comprar uma camiseta branca. Adianta você colocar para ela uma camiseta azul, rosa, amarela? Não. Ela já vai ficar nervosa. Ela já vai estressar. Porque ela pediu uma camiseta branca. E se ela falou que era de gola polo, não adianta colocar outra que não seja de gola polo. Capaz de perder a venda. Vai perder a venda. E aí ele vai embora e vai falar mal. A pessoa não sabe atender. Porque a de dominância é assim. Então esse é o perfil comportamental de uma pessoa de dominância. Estou falando de forma muito resumida aqui, tá André? Mas para você entender, se em casa você é assim, se o seu filho é assim. E como é que eu trabalho uma pessoa e ela é muito independente? Como é que eu trabalho quando criança é uma pessoa de dominância? É fácil. Dá uma tarefa para ela. Pode dar tarefa que você fala assim, por exemplo, eu duvido você terminar até a tal hora. Dá tarefas para ela. Ela gosta de desafio, olha, duvido você terminar, por exemplo, até amanhã isso aqui. Ou seja, dá uma tarefa como se fosse uma competição para ela. Ela gosta disso. É o perfil dela. E tudo bem, é tranquilo. Estou falando de uma forma muito simples, bem resumida, mas é para poder entender. Aí nós temos a criança ou o ser humano de influência. Perfil, influência. Como que é a pessoa do perfil de influência? Esse já gosta aqui de pessoas. Gosta de fazer amizade. Aquela criança que chega nos locais, faz amizade com todo mundo rapidamente. Você percebe isso. Mas não só a criança, só o adulto também, que chega e conversa com todo mundo. O de dominância que eu falei, ele não chega conversando com todo mundo. Ele fica na dele e quieto. Observa. Observa. Ele observa todo mundo, observa tudo. Exatamente. O de influência, não. Ele não fica observando. Ele chega conversando com todo mundo como se a conhecesse há mais de 30 anos. Como se diz. É aquela pessoa assim, mais ou menos, Andréia. Por aí, né? Então, assim, essa é a pessoa de influência. Só que essa pessoa, às vezes, ela acontece um negócio. Ela é muito boa para começar as coisas, mas, às vezes, ela não tem acabativa. Ela perde o foco rapidamente. Porque gosta das pessoas e se envolve com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ela é de influência, eu vou dar um exemplo assim, olha só. Você fala para ela assim, olha, pegou fogo num prédio ali e tem uma criança para salvar. A pessoa de influência sai correndo para ir lá salvar a criança. Só que no meio do caminho, ela encontra alguém para conversar. O que ela faz? Ela começa a conversar e esquece a criança que estava lá pegando fogo no prédio. Não, eu já não. Eu vou, eu vou, eu normalmente, eu vou atrás. Mas que realmente, eu paro, eu paro. Para, porque a influência, ela gosta de contato, quer estar com pessoas. É isso, é o seu perfil. Nós estamos falando de uma forma, eu volto a dizer, de uma forma muito simples, tranquila, para poder entender, tá? Então, ela é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de toque, gosta da próxima. É o jeito dela. Ou de dominância, não gosta de ficar tocando ele, tá? Então, esse é um perfil. O próximo é de estabilidade. Como é que é a pessoa de estabilidade? É aquela que gosta de rotina. É uma pessoa que nasceu para servir. É uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de colaborar, tá? Ela gosta de relacionamentos duradouros mesmo. Quando você tem amizade com ela, amizade é amizade mesmo, assim, proximidade, tá bom? Ela fica muito próxima. Só que é uma pessoa que pode se magoar muito fácil. E ela não vai se esquecer. Então, essa é de estabilidade. E nós temos depois a de conforto. Ah, essa é de estabilidade. Se ela for comprar uma roupa, por exemplo, chegar lá, ela vai querer o quê? Ir numa loja que ela conheça o vendedor. Por quê? Que é familiaridade. Ela quer que tenha paciência. Ela foi comprar uma roupa branca. Você pode descer a branca, a azul, a amarela, a vermelha, a verde, tudo lá na mesa. Ela tem paciência, ela vai querer ver com tranquilidade. É capaz de levar a branca e a rosa. Vai levar, exatamente. Porque ela vai ser influenciada para o vendedor que estiver lá, se ele for de dominância, ou se ele for de influência, por exemplo. A estabilidade é tranquila, ela quer servir, ela quer agradar as pessoas. Essa é a estabilidade. Será que o seu filho é assim? Será que você é assim? E por fim, o perfil comportamental de conformidade. Já é aquela pessoa detalhista. É aquela pessoa que é especialista em alguma coisa. É aquela pessoa de precisão, de qualidade. Se ela for comprar uma roupa, ela vai querer ver a marca do tecido, a marca da roupa, a qualidade do produto, sabe? Se o vendedor sabe falar. Então, é aquela pessoa com muita atenção, a qualidade realmente, tá? Então, essa é de conformidade. É aquela pessoa exigente. Ela é exigente, inclusive, com ela, na qualidade. Se ela faz um documento, se ela faz alguma coisa, ela sempre fala assim, tem que ser melhor. Ela fala, pode ser feito melhor. Ela exige mais. Excelência, busca excelência. Enquanto você bebe aí um pouco de água, deixa eu ler aqui o chat do pessoal no YouTube. Fábia Adriano Oliveira, eu conheço por Chicão. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Wilson José, boa tarde, Chico. Um forte abraço. Wilson, esposa do Sargento. A Fábia. Alexandre Miron, parabéns, Tenente Francisco, grande profissional. Cássia Corrêa Teles, parabéns de Mariana de Oliveira, além de ótimo profissional, é o melhor pai do mundo. Lisandra Mara de Oliveira, parabéns, lindo. Orgulho de você por ser o exemplo para mim, filhos e amigos. Coração gigante. Gente, obrigado e continua participando aí. Mandando um abraço aí, realmente, para a nossa... Toda a turma, na Fábio, Wilson, toda a turma aí, né? O Miron. O Miron é um grande parceiro. Eu até faço a sugestão, viu? Assim que possível, chame o Miron para vir aqui, que o Miron tem muita bagagem no prédio, hein? Miron diferenciado. Ah, já está convite pronto. Só me passa o contato dele, por favor, porque vamos convidar. Sim, já está convidado. Miron já trabalhou muito tempo com ele, trabalhamos junto, e é um grande profissional. Esposa, filha, pelo amor de Deus, né? Eu preciso falar uma coisa da Cássia aqui, viu? A professora. Lembra que eu falei no começo da professora? Sim. Eu tenho que lembrar, eu tenho o meu primo e eu, o Mocir, que somos da mesma idade, são os cinquentão. Então, vou deixar claro aqui, a Cássia é professora aqui no Novo Horizonte e a Cássia é mais velha, tá? Ela fala que ela é mais nova do que eu, você acredita? Ah, não acredito, não existe, mulher não faz isso, jamais. Mas eu quero deixar claro que a Cássia é minha prima professora, mulher do Sargento Teles, tá bom? Ela é bem mais velha do que eu, do que o Mocir, tá bom, Cássia? Tá dado o recado. Mulher não costuma fazer isso, gente, isso agora ele, nossa, imagina. Ela insiste em falar que é mais nova do que eu, André. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Na questão da minha princesa, a minha filha aqui, minha princesa aqui, minha esposa também, sempre me apoiando, que é a família, me apoiam sempre, tá? Desde os cursos que é pra São Paulo, me apoiando, o curso que eu faço hoje, às vezes eu tô lá no fundo de casa, numa mesa que eu tenho lá estudando alguma coisa, aí chega lá uma fruta, chega lá um prato com comida, pra me deixar estudando, então me apoio muito, me ajuda, então isso me fortalece muito, é fantástico. E assim, é impressionante, eu falo, por que que eu faço esse destaque? Porque como eu devo fazer parte desse segundo aí, eu lido muito com pessoas, eu gosto, e eu tenho muito contato, e as pessoas de repente falam, ai, porque fulano, que é o marido ou o namorado, ai, vai estudar e eu fico aqui, ou o contrário, gente, nada melhor do que você ter um companheiro, namorado, esposa, esposo que te apoia, porque vocês vão construir junto, não é verdade? Sim, sim. Nunca vai ser eu fiz, sempre nós fizemos, e ao final vai falar, poxa, valeu a pena, então assim, parabéns esposa do Delay, que eu não a conheço só por fotos, parabéns aos filhos do Delay, a Nora, que Deus abençoe vocês muito por esse apoio a esse profissional que eu conheço. E a análise de perfil comportamental, André, ela é interessante, por exemplo, assim, para estudante, ou de pessoal que está no ensino médio, por exemplo, muitos jovens não sabem o que curso vai fazer. Então, com a análise de perfil comportamental, eu falo, por exemplo, se você é de dominância, se você é de influência, se você é de estabilidade ou de conformidade. E na clínica ali eu posso fazer um teste com você para você saber, que é aquele que eu mandei para você fazer lá, na verdade, e aí dá para saber qual é a sua área de atuação, melhor área para você atuar, para você escolher a sua profissão. Tem muitos adolescentes que estão perdidos, não sabem, assim, que curso que eu vou fazer. Então, quando eu falo... Pai e mãe, olha a dica aqui, porque de repente você quer que o seu filho faça medicina, mas ele não vai ser um bom profissional. Vai ser frustrado depois, porque não tem nada a ver com o perfil dele. Então, quando eu faço a análise de perfil, no final, eu falo assim, faço a análise de perfil do adolescente e no final dou uma devolutiva para o pai. Falo, teu filho, ele é isso, tudo bem? E qual que é a melhor, as melhores áreas de atuação para ele que vai estar de acordo com o perfil dele. É isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente dá essa devolutiva para os pais também. Então, por exemplo, você está na área que você é de influência, podcast, microfone, tudo a ver com o Adreiro. Comunicação é tudo... Comunicação. Tudo a ver com ele. Exatamente. Por exemplo, eu pego o de dominância, qual é a área da pessoa de dominância? É advogado, tudo que for de liderança, gerência, é por causa de dominância. Ele é um líder nato. O de influência, o que é? Mídia social, na verdade. Eu vou resumir assim, comunicação. O que for de comunicação para a pessoa de influência, vendedor, é porque ele gosta de se comunicar. É a praia dele. E se for de estabilidade? Alguma coisa de rotina. Alguma coisa que tenha organização, planejamento. Tem que ser isso. E o de conformidade? É o especialista. Algo para ISO, algo para qualidade. Entendeu? Então, é TI, marketing, que ele vai trabalhar ali para programas. Então, você consegue falar para o pai quais são as áreas de atuação de acordo com o perfil comportamental. Isso é desenvolvimento humano. É, porque um profissional em excelência, que atua na área dele, na área que ele está... Vamos colocar, eu não sei se eu vou falar certo, Delay, mas você me corri se eu estiver errada, por favor. Em que a mente dele tem uma maior possibilidade de desenvolver, o que acontece? Ele vai ser um profissional de excelência. Ele vai ser... Ele pode muito bem ser um profissional referência. E feliz. E feliz. Exato. Entendeu? Porque ele faz aquilo que ele gosta. É o que você falou. Isso aqui me faz a pessoa mais feliz do mundo. Porque, gente, é a minha área. Sempre foi. E a gente tem que entender com isso. Quando eu sou feliz naquilo que eu faço, eu falo aqui como policial militar. Eu sempre fui muito feliz na profissão. Tá? Ah, salário. Mas eu era feliz na minha profissão. Dá para comer, beber, tudo certinho. Ótimo. Mas o que... Era feliz na profissão. Isso faz diferença? Faz porque você faz bem feito. Você quer fazer o melhor naquilo, porque você gosta realmente daquilo. E quando você não é da área que você gosta realmente, o que acontece? Você faz de forma forçada. Você faz de forma obrigada. Então, isso não faz bem. Isso te faz mal. Te dá uma sensação muito ruim. Tá? Então, não é legal. Então, conheça a sua área de atuação, que fica mais fácil para a sua vida. Além do que dar uma travada. Porque você não vai ser aquele profissional, por exemplo, que eu vou chegar, eu que sou da comunicação. Por exemplo, você é policial. Se você está numa área que você não gosta, eu que sou da comunicação, vou falar assim, oi policial, tudo bem? Quem falou que está tudo bem? Exatamente. Quem falou que é bom dia? Quem falou que é bom dia? Bom dia é para você. Não é? E a cara amarrada. Porque tem gente que está assim, a gente sabe. Sim. Infelizmente, é assim, são pessoas ou que não tiveram essa oportunidade de estar ouvindo, de ter esse contato, ou porque, de repente, a necessidade faz eu estar, por exemplo, numa loja como vendedora, mas eu não gosto de lidar com as pessoas. Eu teria que estar dentro de um escritório de advocacia, como recepcionista, auxiliar ou como advogada, mas nunca como vendedora de qualquer coisa. Não é o seu perfil. E aí é onde a gente lida com essas pessoas, de repente, em qualquer... Frustrada e atende mal. Atende mal. Exatamente. E por isso que é importante também, a gente vai aproveitar essa questão, é assim, ah, então, tudo bem, mas eu quero ser cantor e não consigo ser cantor, por exemplo, não é isso? Tá, a gente tem que ser realista. Eu não consigo, mas qual área mais eu posso fazer que é da área que eu gosto e isso eu consigo entender de acordo com a análise de perfil comportamental, não é só uma área que eu posso ser. Contudo, é assim, eu preciso entender o seguinte, olha, eu estou trabalhando num serviço hoje, num escritório, e eu não gosto de escritório, por exemplo, no administrativo. Tá, você não gosta? Eu não gosto. Então, o que você tem que fazer? Agradece primeiro o seu trabalho que você está fazendo, mesmo não gostando dele, e vai buscar uma especialização para você ir para a sua área que você gosta. Ah, eu estou no escritório, mas quero ser de outra área, né? Nem tenho ideia para falar aqui agora. Quero ser, eu estou no escritório, eu quero ir para comunicação, eu quero ser influencer, eu quero ter um podcast, eu quero ter um programa na rádio. Então, vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, se você gosta, mostre que você é bom nisso, para que você vá para a sua área, exatamente. Então, agradeça o seu trabalho, porque é onde você ganha o dinheiro para você comer, beber, dormir, ter o seu conforto, que seja mínimo, que seja básico, mas aproveita disso e para poder ir para a sua área, tá? Mas, então, você aproveita e agradece o seu trabalho primeiro. Não gosto disso, mas agradeça o seu trabalho e vai estudando para ir para a sua área. Não fique frustrado lá, mas não se mexe para ir. E aproveita para dizer, hoje tem muito curso gratuito na internet. Tem, é o que mais tem. Muito, muito. As pessoas têm curso para vender alguma coisa, mas sempre tem alguma coisa de graça. Ah, dá, mas depois dá para vender, mas você não precisa comprar? Não. Não é simples? Não, eu já fiz alguns, tudo de graça, quando chega na hora de comprar, não compro nenhum. Muitos bons, mas a hora que você vê que o curso que você tem lá é o momento certo para você comprar, compra. Qual é o problema? Não é isso também? Sim. Tem que ver o seu momento certo. Só que aquilo que você pegou de graça, que seja de graça, mas use, faça aquilo, vale a pena. Não é fazer curso por fazer, senão vai ficar fazendo curso a vida inteira e não coloca em prática nada. Então, coloca em prática para poder comprar um conteúdo melhor e começar a desenvolver e ter resultado na sua vida. Então, nós falamos agora sobre perfil comportamental, que eu acho que, além dos adultos de maneira geral, ficou uma dica muito interessante, que eu gostei bastante, que aqui a gente aprende, eu estou aqui para aprender, eu convido e vou aprendendo. Então, por exemplo, principalmente para estudante, não é só para você que já tem a sua profissão, que já tem o seu ganha-pão, mas principalmente para você que não sabe que área você vai. Você vai passar pelo trabalho com o delay, vai fazer uma análise de perfil comportamental, e aí ele vai te orientar qual ou quais as áreas que você pode, então isso fica mais para o pai e para a mãe. Você que é pai e mãe, para ver o seu filho está aí no ensino médio, você quer que ele seja médico, advogado, mas de repente não é essa o perfil, não é essa a característica dele. Então, vale a pena você entrar em contato. E aí, André, a gente aproveita, na análise de perfil comportamental, é interessante assim, para o pai também conhecer o filho. Exatamente. Saber como o filho funciona. Exato. E não é só isso, hein? Saber como que a esposa funciona, como que o esposo funciona, para saber o que eu posso falar que vai agradar mais, que vai produzir muito mais, para saber como o meu funcionário funciona, como o meu funcionário trabalha. Então, a empresa também pode usar a análise de perfil comportamental. Eu tenho um cargo na minha empresa, lá, eu tenho um cargo de liderança. Quem eu vou colocar lá? O dominância. O de dominância, exato. Mas, que tipo que eu preciso de dominante? Um dominante que tenha próximo dele estabilidade, depois, influência ou conformidade? Porque é uma dominância que eu preciso de qualidade? Aí é dominância com conformidade. É uma dominância que eu preciso que tenha comunicação? Dominância com influência. Não, eu preciso de alguém que trabalhe produção, repetição. Então, dominância com estabilidade, organização, está vendo? Então, a análise de perfil comportamental te dá o funcionário certo para trabalhar. Então, quando eu faço um recrutamento, a seleção para trabalhar em uma empresa, o empresário tem que enxergar isso. Que tipo de pessoa eu quero? Ou seja, ele vai trabalhar nesse local. Então, que tipo de pessoa eu preciso para esse local? Eu preciso de dominância? Eu preciso de influência? De estabilidade ou de conformidade? É, às vezes você já tem lá seus 10 funcionários, 5, 10 funcionários, mas não rende, não traz o resultado. Aí você faz um trabalho desse, convida, convoca, chama um profissional como o Deley, ele faz essa análise e você mantém os funcionários, mas faz uma troca de funções e a empresa começa. Aí não é o mercado, não é a economia, não é o presidente, não é nada. Muitas vezes, tudo isso é influência. A gente sabe que influencia é um combo, mas os funcionários no local certo, na função certa. Vai produzir muito mais e eles vão ficar muito mais felizes porque estão na área que eles podem desenvolver muito mais também. Todo mundo ganha. E de esposa e de marido também é muito importante. Sim, sim. Porque eu fiz esse curso e tem aquele sinestésico, aquele visual, aí tem o marido ou a esposa que não gosta de toque e a outra já gosta. E você não sabe como chegar no seu marido, na sua esposa, é só uma questão de conhecer. E aí, dentro dessa análise de perfil comportamental, eu faço exatamente isso que você acabou de dizer também. Porque nós temos o sistema representacional para o aprendizado, costumo dizer assim, ou como você enxerga o mundo, ou como você aprende melhor, que é o visual, auditivo e sinestésico. Isso. Exatamente. Então, eu faço isso também para o pai entender que o filho dele aprende muito mais ouvindo, ouvindo ou sentindo. E como é que eu conheço uma pessoa que é visual, por exemplo? É aquela pessoa que gosta de roupas mais coloridas, que gosta de se vestir melhor, na verdade. Esse é o visual. Ou seja, a palavra para o visual é ver, é enxergar. Ele aprende muito mais vendo. Muito mais vendo. O auditivo vai aprender muito mais ouvindo, tá? E o sinestésico sentindo, é fazendo, na verdade, tá? E tem teste para isso, que eu também faço teste, para você entender qual é o seu canal de preferência para o aprendizado e a maneira que você enxerga melhor o mundo. Então, saber se é visual, auditivo e sinestésico. Dentro disso, também, a gente aproveita para ensinar os pais a olhar nos olhos do filho. Por exemplo, quando eu falo com uma pessoa que ela é visual, a pessoa que é visual, é claro que isso aqui eu vou falar de uma forma mais geral, tá bom? Então, existe algumas mudanças percentuais, muito pouquinho do que eu vou falar. Um visual, por exemplo, para lembrar alguma coisa, quando eu faço uma pergunta para você, se você é visual, você vai olhar para cima e para a esquerda, se você é visual, para lembrar. Então, eu sou visual. Você me faz uma pergunta. Se eu tiver que lembrar, eu vou olhar para cima e para a esquerda. Olha que interessante. Agora, se eu quero criar, eu quero construir a resposta, eu olho para a direita e para cima. Sou visual. Então, eu quero criar. Eu vou trazer uma resposta nova que não é lembrança. Então, eu vou criar, eu vou construir. Então, eu chamo visual construído. Eu olho para a direita e para cima. Então, às vezes, quando você sabe alguma coisa para saber se o filho está mentindo ou não, então, eu perguntei. Se ele olhou, ele é visual, ele olhou para a esquerda e para cima, quer dizer o quê? Opa, ele lembrou. Ele foi lembrar da história para poder contar. Olhou para a direita e para cima, está criando, está mentindo. Que interessante. Esse é o visual. E se é o auditivo? Para lembrar, ele olha para a esquerda, visual lembrado, ele olha para a esquerda, mas na horizontal, na direção da orelha. Isso quando ele olha para a direita é para criar. Então, nem sempre o criar é para mentir. Isso que temos que entender, não é verdade? Quando você me faz uma pergunta que eu não sei, eu posso criar uma resposta para aquilo, vou buscar. Então, criando, tudo bem? Olho para a direita e na direção da orelha. E se é o sinestésico? Para baixo. Porque é sentimento, ele vai sentir. Entendeu? Agora, um outro detalhe interessante. Se eu olho para a direita e para baixo, eu estou em diálogo interno. O que é isso? Eu estou me perguntando muitas coisas. Eu estou me perguntando, por que eu fiz isso? Por que aquilo? Antes de responder. Exato. Está pensando a melhor resposta. A melhor resposta. Estou discutindo comigo, que resposta que eu vou dar. Por que eu vou falar isso? Por que eu vou falar aquilo? Mas na minha cabeça. Qual vai ser o resultado? Vai acreditar, não vai? Exatamente. Entendeu? Então, análise de perfil comportamental, você não vai ter só os estilos comportamentais, que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Eu passo para você também, se você é visual, auditivo ou sinestésico. Então, isso é se conhecer melhor. E aí você sabe as suas forças e você sabe as suas fraquezas e você sabe onde é que você tem que investir melhor. Por exemplo, eu tenho que estudar para uma prova. Ou eu tenho que fazer alguma coisa com um trabalho. Caramba, se eu percebi que o meu perfil comportamental, ou seja, eu não estou conseguindo desenvolver bem, como é que eu vou ter que estudar isso aqui? De acordo com o meu perfil e de acordo com se eu sou visual, auditivo ou sinestésico. Ah, como assim? Vou olhar mais uma pessoa que apresenta programa, que eu sou visual, vendo como ela faz, eu vou copiar mais fácil para poder aprender. Não, eu vou ouvir ela falar mais, que aí eu faço melhor. Não, eu tenho que fazer, pôr na prática. Eu vejo, venho aqui e repito, venho aqui e repito o que ela fez. Entendeu? É assim que funciona a análise de perfil comportamental. E aí você consegue fazer um trabalho de mentoria e, pelo que eu entendi, você acaba por trabalhar tudo junto. Esse é o meu privilégio hoje. Como eu fiz todas essas formações que nós estamos falando aqui, então hoje eu consigo juntar e fazer tudo num pacote só para a pessoa. Então eu vejo, olha que ela precisa do coach, olha que ela precisa de uma mentoria e olha que ela precisa de uma análise de perfil comportamental. Normalmente em mentoria e coach, eu já faço análise de perfil comportamental, porque é uma das primeiras coisas que eu faço. Uma outra coisa que eu faço para ela se conhecer, eu chamo assim, para ela saber quais são os valores dela. Quais são os seus valores? Você tem que saber quais são os seus valores. Isso é se conhecer. Por quê? Ué, qual que são os valores? O que é importante para você? Porque de repente os seus valores, você tem um objetivo, uma meta de fazer alguma coisa. Só que os seus valores não deixam. Eu dou um exemplo. A pessoa vai ter, ela recebe uma proposta de emprego fora da cidade. Vai ficar longe da família. Que vai ter que ficar longe da família, porque é muito longe e tal, tem casa aqui, não quer mudar. E o valor família para ela é muito grande, é importante. E ela vai, porque se ela vai, ela vai sofrer ficar longe da família. Então ela não vai, porque acabou chocando com o valor dela de família. Entendeu? Então você tem que saber quais são os seus valores, se os seus valores estão de acordo com os seus objetivos, as suas metas. Porque se você fizer alguma coisa contra os seus valores, você vai sofrer. E é interessante que aí entra aquela questão de quem está de fora, que não conhece, porque se eu não me conheço, quanto mais quem está fora, quem não sou eu. Aí eu falo assim, bateu com o meu perfil de que, com o meu valor de que eu não abandono a minha família. Então eu perco uma oportunidade. Aí vem os de fora e fala, onde você viu? Perdeu uma oportunidade dessa. Então se eu me conheço, eu tenho condição de ou responder ou não responder, mas deixar, falar assim, gente, a família para mim é mais importante que todo o dinheiro do mundo. Estar ao lado deles é mais importante que qualquer oportunidade, não só financeira. André, exatamente. Eu quero estar junto da minha família e eu tenho que ver, além dos meus valores, eu tenho que ver quais são os valores da minha família. Junto. Eu tenho que ver quais são os valores juntos. Para ver o que nós entendemos que é importante para a nossa família, porque a família tem que decidir junto. Quando eu sou solteiro, sozinho, tudo bem, não é isso? Sim. Mas enquanto você tem alguém junto com você, quais são os valores dessa família? Porque isso vai fazer a diferença. É a família que vai junto. Acabamos de falar. Então quais são os seus valores? Então para você pai, para você mãe que está aí em casa, quais são os seus valores? Os seus filhos sabem os seus valores? E você sabe os valores do seu filho? Da sua esposa, do marido. Da sua esposa, do seu esposo, exatamente. E é porque é isso que vai fazer a diferença. Porque às vezes acontece muito assim, o marido puxa para um lado, e a esposa puxa para o outro. E o filho puxa para o outro lado. Fica no meio. Fica puxando para um lado. E ninguém chega a lugar nenhum, porque não conhece seus valores. E isso que nós estamos falando aqui tem a ver, tem tudo a ver com o emagrecimento também. Tá bom? E também, pensa bem, se a gente entrar na família que acaba sendo tudo aqui, porque às vezes um problema na família acaba me levando para um processo de obesidade. Sim. Num descontrole na família. Cria traumas. Exato. Eu acabo por ter um problema de sobrepeso. Mas, veja bem, hoje nós vivemos um tempo de que há muito conflito familiar. E às vezes os conflitos, eles podem ser facilmente resolvidos a partir do momento em que eu me conheço, no caso você, que é casado. Você se conhece, conhece sua esposa e conhece seus filhos. Autoconhecimento, é conhecimento, exatamente. É por aí, André. É essa a resposta. Tem que se conhecer para saber os pontos fortes, os pontos que têm que ser melhorados. De cada um. E respeitar o perfil de cada um. Exato. E o que eu posso fazer também para mudar, para melhorar. É assim que funciona. Então, aqui nós vamos já pular para a questão do emagrecimento e da hipnose, mas só para fechar com você que está nos assistindo, para que você entenda o quão importante é esse trabalho do delay e de profissionais que atuam nessa área. Porque pode achar que é tão pouco, porque como nós temos muita coisa na internet, inclusive esse tipo de trabalho, às vezes você fica assim, ah, é só uma questão de pensamento positivo, é só uma questão de eu mentalizar, é só uma questão de eu visualizar. E não é. O ser humano é um ser complexo. A mente humana, ela é complexa. Complexa demais. E quando você fala de processo de coach ou mentoria, não tem nada de positividade, não. É trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Essa é a verdade. O coach, por exemplo, no caso eu, quando eu trabalho com você, eu não vou fazer nada por você não, é você que tem que fazer, se vira. A gente vai chegar na conclusão do que deve ser feito e, meu amigo, trabalho, quero o resultado disso aqui, tá? Exato. E eu tenho que entender que se eu não tive resultado, a responsabilidade não é do profissional, é minha. É sua. Nada de terceirizar. Não. Não se terceiriza a responsabilidade. É a autorresponsabilidade. São todas as ferramentas que a gente vai aprender no processo de coach ou de mentoria. É você responsável por você. E faça a diferença. É você que pode fazer. E o meu trabalho pode influenciar outras pessoas. Porque, por exemplo, eu passo pelo trabalho do delay. Aí, a minha vida muda. As pessoas vão falar assim, nossa, André, como é que foi? Ah, eu passei pelo delay e ele me abriu a mente, abriu os olhos, sei lá, a maneira como a gente fala. Aí, eu indico o trabalho, resultado. O meu resultado vai influenciar outras pessoas. Com certeza. E é assim que a gente vai acabar mudando o mundo. Todo mundo ganha, André. É uma corrente do bem. Uma corrente do bem, exato. Uma corrente do bem. Ah, André, corrente do bem, cobrando. Gente, nem relógio, trabalho de graça. Desculpa. Entendeu? Então, vamos lá. Como funciona o coaching para emagrecimento e a hipnose? Já vamos entrar, porque nós já estamos correndo ali no tempo. O coaching para emagrecimento, eu falo assim, eu aproveito ele da hipnose no processo, não é verdade? Nós enteremos já aqui no processo de coaching. Aí, você tem uma visão de futuro, saber onde você quer chegar, que é eu quero emagrecer, por exemplo, não é verdade? Não é isso? Aí, eu preciso ver tudo o que eu preciso fazer para poder emagrecer. Eu preciso entender esse processo, que são os alvos. Eu tenho que definir prioridade, o que eu faço primeiro, um planejamento para isso e começar a executar. Isso é o processo de coaching de uma forma geral. É importante que eu me conheça, saber quais são os meus pontos fortes para poder emagrecer. Quais são os meus pontos fracos. E tendo a supervisão no processo de coaching. Tudo bem. E saber quais são os meus traumas ou o trauma não entra aqui. Vai entrar na questão agora, exatamente. Porque tudo que nós falamos agora aqui, de família e tudo mais, e pelo fato das pessoas não se conhecerem, desde criança, o filho, o pai, todo mundo tem traumas. Por exemplo, algumas crianças, algumas crianças falam, as pessoas sofrem bullying na escola, por exemplo, hoje fala bullying na verdade, né? Sofrem traumas. Muitos viram os pais brigando, né? Ou o vizinho brigando, ou hoje o chefe, hoje ou ontem, no passado, chamou a sua atenção no serviço de uma maneira na frente de todo mundo e criou um trauma. Criou um trauma. E é aqui que vai entrar a hipnose nesse momento. O que é a hipnose? Vamos entender primeiro a questão assim. Onde a hipnose vai entrar? Não tem aquelas pessoas que chegam assim e falam para você assim, ó. Tem pessoa que fala assim, estou, eu sou uma pessoa ansiosa. Tudo bem, ela deu um nome. Outra, estou com depressão. Outra, eu tenho medo de dirigir. Olha, eu tenho medo de local escuro, fobias. Olha, eu estou angustiada. Ou a pessoa fala assim para você, olha, eu estou com uma dor, mas eu não sei o que é. Eu tenho uma dor aqui, uma dor é no peito, é no pescoço, é na barriga e ela é constante. Ou seja, não importa a dor. Não importa se você sabe o nome ou não. O que você sabe é que você tem uma dor. Mas você não sabe o porquê. Às vezes você não sabe dizer o porquê. Algumas pessoas conseguem. Ela fala, eu sou ansiosa. Por quê? Não sei. Estou depressivo. Por quê? Não sei. Ela fala isso. Aqui que vai entrar a hipnose nesse momento, então. Esses traumas que nós temos aí, esses traumas mentais, são coisas que aconteceram no passado com a gente de alguma maneira. O que acontece aqui? Onde entra a hipnose? O que é a hipnose? A hipnose é um estado, isso que tem que entender aqui é diferente. O que é a hipnose? É um estado alterado de consciência. Hipnose é um estado alterado de consciência. Onde existe um aprofundamento, ou seja, uma concentração total de relaxamento da mente e do corpo. Vou cortar você um pouquinho. Isa, por gentileza, a foto número 3, só para que você veja o que acontece na mente quando a pessoa está sob hipnose. Olha lá, nós vemos muito pequenos. Mas um cérebro sem hipnose e o outro com hipnose, é isso, não é? Isso. Então, há uma alteração. Eu não sei se você está vendo aí, Delay. Vamos ver se eu passo para você. Só um minutinho, gente, para eu passar aqui para o Delay. Enquanto a Andrea está passando ali, então a gente tem que entender que a hipnose é um estado alterado de consciência. Ou seja, existe um aprofundamento no seu relaxamento mental e do corpo também. É um aprofundamento e um relaxamento. E quando existe esse relaxamento profundo da sua mente, você me dá acesso ao seu inconsciente. Sim. Entendeu? Então, só para você ajudar o pessoal que está assistindo, olha lá o pessoal que é com atividade. A foto, se eu não me engano, eu olhando aqui, eu não sei como é que vai ser lá. É a que tem uma... Mais colorida ali, que é amarelo, vermelho, laranja, né? Isso. É aqui, na verdade, com atividade. E a outra ali está mais azul, mais claro, é sem as atividades, porque está no relaxamento. Que é a hipnose. Que é a hipnose, exatamente. Então, o que é a hipnose? E aqui que nós vamos... A diferença. A hipnose é você colocar a pessoa num estado de relaxamento profundo. É isso que tem que entender. Por que precisa fazer isso? Para poder chegar no inconsciente. Lembra que eu acabei de falar que a pessoa fala que ela não se lembra das coisas? Realmente ela não se lembra das coisas. Por quê? O seu inconsciente quer te proteger. Então, todos aqueles traumas que aconteceram, se você apanhou do pai, ou da mãe, ou do tio, ou do vizinho que trouxe um trauma para você, que você ficou muito triste naquela época, o teu inconsciente faz você esquecer. Para te proteger. Guarda numa gavetinha. Guarda numa gavetinha do inconsciente. Isso não vem para a sua consciência, para a sua razão. Está lá guardado. Só que a dor vem. Só que você não consegue lembrar o que é. Porque o teu inconsciente quer te proteger. É isso que tem que entender. É porque a mente, a função principal da mente é te proteger, proteger a tua vida e proteger você de tudo. Exato, exato. Te manter vivo. Exatamente. Só que lembra. Mais uma vez, o inconsciente para te proteger, você não se lembra. Algumas pessoas se lembram, tá? Eu estou falando daquela pessoa que fala assim, eu tenho uma dor, isso me incomoda, já faz muito tempo e eu não sei o que é. E me deixa para baixo, me deixa triste, me deixa desanimado. O que é isso? Então, olha só, está lá no seu inconsciente. Então, com a hipnose, eu consigo chegar no seu inconsciente. O que acontece? Existe. Existe a mente consciente e existe a mente inconsciente. Está aqui, nossa cabecinha. A mente consciente é que nós estamos aqui, conversando, vendo, falando. Estamos acordados. Exatamente. No inconsciente também, tá? Mas existe uma diferença, tá? Quando eu faço, e no meio aqui, ó, mente consciente, mente inconsciente, no meio tem algo que chamamos fator crítico. O fator crítico, ele não deixa eu entrar no seu inconsciente. Então, olha só, mente consciente, mente inconsciente. E no meio, o fator crítico. O fator crítico não deixa eu atravessar para entrar na mente inconsciente. É uma porta, é uma blindagem. É uma blindagem, exatamente. Para te proteger, eu não quero que você acesse o meu inconsciente. Como que eu acesso o inconsciente? Com a hipnose. A hipnose, quando eu faço você ficar relaxado de forma profunda, o fator crítico, ele me libera. Abre a porta. Abre a porta. E aí eu entro no inconsciente e vou lá naquela sua lembrança que é importante. Aí eu vou lá naquela... Aí você vai conseguir se lembrar do momento daquela dor. Por que que você tem aquela dor? Aí você vai se lembrar. Nossa, isso foi no dia tal que aconteceu isso. Lembra tudo. Aí você vai se lembrar de detalhes daquilo ali. Quanto mais profundo for a hipnose, você vai chegar na mente inconsciente que ela vai lembrar dos detalhes daquilo ali. E aí vai entrar a técnica da hipnoterapia. A diferença de hipnose para hipnoterapia. A hipnoterapia é a técnica utilizada para poder tratar. Como assim? Hipnose é o deixar você em profundo relaxamento. para poder entrar no seu inconsciente. Tipo se eu estivesse dormindo. É, não pode dormir. Vamos deixar muito claro. Não vai dormir aqui. Existe uma hipnose para dormir, tudo bem. Mas na clínica... Tá, você que está ouvindo, você não vai dormir. Não fica com medo. Não, não. Importante falar isso. Na hipnose, você não vai dormir. A não ser que seja feito uma hipnose para dormir. O objetivo seja esse. Primeira coisa. Toda sessão você vai saber o que vai acontecer. E quando você está hipnotizada, no estado profundo, que eu falo estado de flow, possivelmente, concentrado totalmente. E você permitir, você tem que permitir. E se não for nada contrário aos seus valores, você vai fazer. Mas se você quiser levantar a qualquer momento, você vai levantar. Ou seja, se tiver algo que a minha mente venha se lembrar, e eu falar assim, não, mas eu não quero contar para o profissional. Eu posso falar assim, Delay, não quero daqui para frente. Exato. Você fala. Eu falo assim, Delay, eu estou fazendo algo aqui, não quero fazer mais. Para. Você abre o olho. Liberdade. Liberdade. Exato. Exato. Só que agora você se lembra do fato. Que você não se lembrava. O que nós temos que fazer? Não é você apenas se lembrar, eu tenho que tratar isso. De que maneira agora? Então, vamos voltar um pouquinho. Hipnose, estado profundo. Sim. O que acontece? O que faz parte da hipnose? É uma indução. É a maneira que eu vou te chamar para você para entrar em hipnose. Como assim? É olhar para um ponto, depois fechar os olhos. Aí eu faço um aprofundamento disso. O que é? Relaxa, relaxa. Existe uma técnica para isso. Isso é hipnose. Você ficou lá, totalmente em estado profundo de hipnose. Relaxada, bem tranquila, de forma consciente do que está acontecendo. Entendeu? Eu não vou falar nada que eu não saiba. Que eu não saiba que eu estou falando. Não tem medo. Não, não. Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, ele faz o quê? Ele, através de técnicas, ele abra a blindagem da sua mente. Para você se lembrar. Para que você se lembre do fato. E aí você... E detalhe, na hipnoterapia, você não precisa me falar o que está acontecendo. Porque eu vou trabalhar na sua mente. É você que vai fazer o tratamento. Com as minhas sugestões. Olha que interessante. Entendeu? Você não tem que falar nada do que aconteceu lá com você. E só que existe duas maneiras de eu fazer você regredir, que é a regressão, para aquele momento. Tá? Como que é isso? Eu vou fazer você regredir lá para chegar no momento. Então, a regressão chegou lá. E agora, qual é a maneira que você vai enxergar aquilo? Uma é... Eu posso fazer você voltar e estar envolvida naquela cena, que você vai ter uma sensação maior. Ou posso fazer você regredir naquele dia e você visualizar numa tela. Você assistir como numa tela de cinema. Então, existem duas maneiras. Qual que é a diferença disso? Uma, você volta lá e vai estar vivenciando aquele momento. A dor vai ser maior. A outra é você voltar e ver aquilo numa tela de cinema. A mente complexa, ela é maravilhosa. Ela é linda. Ela é linda. Ela consegue fazer você lembrar de detalhes que você nem imagina. Então, e você não precisa me falar nada do que está acontecendo. E eu vou apenas sugerir como tratar isso. É isso que é a hipnoterapia agora. A técnica que eu estou utilizando para poder tratar aquele momento da vida. Como é que pode ser feito aqui agora? Eu posso dessensibilizar. Ou seja, o que é isso? Aquilo que aconteceu te trouxe uma sensibilidade. Aquele trauma, aquela agressão. Vamos falar nesse sentido, né? Aquele maltrato que você teve. Te trouxe uma sensibilidade. O que é sensibilidade? Essa dor. Que você... E nós temos que entender qual era a sua maturidade naquela época. E essa dor, essa dor me levou a comer demais, porque nós vamos entrar agora no emagrecimento. Então, me levou a comer demais e ganhou sobrepeso. O que me causou uma outra dor. Que é uma fome emocional. Então, aí nós precisamos tratar disso, dessa dor que estava lá. Então, eu posso dessensibilizar. Que eu vou usar o visual auditivo e sinestésico para tirar a força que tinha ali. Mas existe aí uma técnica que você vai aprender só lá no consultório, é claro. Para tirar a força. Isso é dessensibilizar. Que hora que eu acabo de fazer a técnica, você fala assim, isso aí não tem mais importância. Tirou a sensibilidade. Você continua lembrando, mas fala, isso não tem mais importância. Você dessensibilizou. Entendeu? Isso é dessensibilizar. Ou podemos fazer o quê? Você esquecer aquilo lá na verdade agora, mas é porque você vai querer esquecer. Não é que eu estou fazendo. Eu só uso a técnica e você vai falar assim, não quero mais me lembrar disso. Nós tiramos a força disso dentro da regressão. E você vai falar, não tem mais importância, não me lembro mais. Porque eu vou trazer um novo momento para você agora. A gente vai criar uma nova imagem naquele dia. Porque é o cérebro que cria a imagem. Ele vai falar, isso não vai existir mais porque ele vai colocar uma outra no local. Nós colocamos uma outra imagem no local de uma forma diferente, mas é você que vai fazer. Não sou eu. Eu somente vou fazer a sugestão para você naquela hora. Existe toda uma técnica, um passo a passo, que eu vou aproveitar que você está num transe profundo, que é a hipnose. Consciente de tudo. Consciente de tudo. Exatamente. Não vai falar, não precisa falar, você não precisa me falar nada. Não precisa, eu não preciso saber o que aconteceu nesse momento da hipnoterapia. Então, olha só, a hipnose é levar você para o estado de concentração total, que é o relaxamento profundo. Isso. Aí entra a técnica da hipnoterapia, que é o tratamento. Entendeu? Que é a regressão, que é ou a progressão, que a gente vai fazer, ou a dessensibilização. É isso que é a diferença. Acabou de fazer isso, eu faço a pré-imersão e a imersão que é para você sair do transe profundo. Entendeu? Ah, e o que isso tudo tem a ver? Mas vamos lá. Eu volto a dizer aqui. Nós estamos falando que é a hipnose, primeiro, para poder entender. Que tem um passo a passo. Muito tranquilo, tá? Então, assim, o que trata a hipnose dentro disso? O que eu posso tratar? Ansiedade. Eu tenho que entender que a ansiedade é algo natural. Teria que ser algo natural. De que maneira? O que é a ansiedade, na verdade? Ansiedade, tá? É uma reação do corpo na iminência de um perigo. Ansiedade. Tá? Ou alguma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, a ansiedade pode ser crônica ou ela pode ser pontual. Qual que é a diferença disso? Crônica. Faz tempo que eu sinto isso, faz muito tempo, aconteceu alguma coisa, ela não sei o que é. Isso aqui está me atrapalhando. Por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico tão ansiosa que eu não consigo fazer mais nada. Me trava. Me trava. Isso faz prejuízo, isso tem que ser tratado. Mas e a ansiedade pontual, precisa ser tratada? Não. A não ser que, tipo, eu vou fazer uma prova. Eu tenho uma prova, não fico ansiosa? Hoje, eu tinha o programa aqui, me trouxe uma ansiedade? Sim, mas é pontual, natural. O que que eu, como é que eu lido com isso? Eu vou me estudar, me preparar, pra vir bater um papo com a André. Tranquilo, normal, sem problema. Mais anotações? Precisa de um tratamento pra isso? Não. Agora, mas tem pessoas que pode ser o seguinte, ó, vou fazer a prova de habilitação. E eu tô muito ansiosa agora, a pessoa. Pode passar por uma sessão de hipnoterapia? Sim, pode. Mas não é um tratamento que vai ficar fazendo, não. É ponto, uma sessão pontual pra fazer a prova. Pra aquela situação. Pra aquela situação. Vou fazer a apresentação da minha monografia, do meu trabalho de conclusão do curso da faculdade. Tô ansiosa. Que aquilo que... Pode fazer de forma pontual uma sessão de hipnoterapia? Sim, tranquilo, tudo bem. Isso não é um tratamento pra ficar fazendo. Agora, quem tem aquela ansiedade crônica, que tá trazendo prejuízo pra você, aí tem que ser um tratamento de hipnoterapia de fato. Então, ansiedade, depressão, fobias, tá? Emagrecimento, nós acabamos de falar aqui, disfunção erétil, tá? Tudo isso, a hipnoterapia vai tratar, vai colaborar. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A hipnose, ela ajuda no tratamento, com o tratamento do câncer? Por exemplo, a pessoa tem câncer, foi diagnosticada, e aí ela tá tratando o câncer com a medicina que a gente conhece. E não deve parar. Exato. A hipnose, ela pode ajudar? Eu não tô falando que ela vai resolver, mas eu não... A pergunta não é, ela vai resolver e você abandona o tratamento médico. Não, não sim. Mas ela pode auxiliar. Ajuda. Exatamente, muito boa pergunta, André. A hipnose ajuda, a palavra é essa, ajuda no tratamento do câncer. Eu disse, ajuda no tratamento que você já está fazendo. Não é pra parar, falar, vou fazer hipnose, vou parar com o tratamento que eu... Não, não, nada disso. Continue com o tratamento, porque a hipnose vai ajudar muito. Onde que a hipnose ajuda? Por exemplo, no tratamento de câncer, a hipnose tem ajudado muito isso, as pessoas nesse sentido. Por quê? Ela ajuda a diminuir a dor. Entendi. Existe uma técnica pra tirar a dor da pessoa, mas nesse caso vai diminuir a dor dela. Porque diz que a dor é insuportável. Exatamente. Então é pra diminuir a dor. E porque a pessoa tem muito enjoo, às vezes o efeito colateral das medicações, então isso diminui o quê? O número de enjooos que ela tem também. Então, se eu tiro a dor da pessoa, consigo diminuir a dor, eu consigo diminuir o número de enjooos que ela tava tendo lá. Eu tô trazendo o quê pra ela? Melhor qualidade de vida. E maior condição de ter um resultado positivo. Sim. Porque a dor, a dor e todos esses efeitos colaterais podem levar a pessoa a quê? A um estado de entrega. É melhor eu morrer do que continuar a viver isso aqui. Exato. Entendeu? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, o câncer não engana ninguém, ele mata. Mas eu já vi pessoas curadas. Aí o Zé Santiago é um caso desse. Ela teve câncer no baço, nem precisou tirar o órgão, entendeu? E tá assim, não tem mais nada, nem passa mais pelo médico. É nisso que a hipnose ajuda a melhorar o sistema imune do paciente que tá lá em tratamento. Se ela melhora o sistema imune, que tá falando de dor, trouxe uma melhor qualidade de vida, ela começa a acreditar muito mais no tratamento que ela tá fazendo. Exato. E a cabeça, ela não se entrega agora, ela tem mais fé naquilo que ela tá fazendo. Então o resultado, com certeza, vai ser muito maior de forma positiva, tá? Então ela ajuda, mas eu sempre falo, continue não médico no seu tratamento que tá sendo feito. Não é pra deixar de fazer o tratamento, tudo bem? É porque são as medicações, pelo que eu entendo, que eu li, são as medicações que vão impedir que haja um crescimento daquelas células maléficas. Então se parar aquele tratamento, não tem jeito. E agora com a hipnose ajudando a medicação ali, o remédio tem muito mais... Uma potência maior. Exatamente, vai potencializar o remédio no efeito benéfico pra pessoa com toda certeza, porque agora também ela acredita naquilo que tá fazendo. E eu sempre falo assim, né? E vai trazer um bem-estar pra ela, na verdade, na verdade, uma qualidade de vida. E presta atenção, se eu estou num tratamento de câncer, qualquer doença, mas tô falando do câncer, a pessoa fica ansiosa com o tratamento. Sim. Então, a hipnose diminui também essa ansiedade. É, e os tratamentos normalmente eles derrubam o cabelo, como a Ilsa comentou, ela falou assim, nós mulheres somos vaidosas e fiquei sem cabelo. Então, de repente, a hipnose ajuda a mudar tudo isso, a perspectiva. Porque tem uma técnica de hipnoterapia pra autoestima. Olha que maravilha. Então, você vai trabalhar na pessoa com câncer, exatamente isso. A autoestima dela, diminuir a ansiedade dela, diminuir a dor dela. Tá vendo que nós estamos aqui ajudando o tratamento que ela já está fazendo. É isso que tem que entender. Isso traz uma qualidade de vida muito melhor pra ela durante o tratamento. E traz o quê? Perspectiva. Aí a gente vai voltar pro coaching. Exato. Porque qual é a sua meta? A minha meta é continuar viva. E ter vida com saúde. Exato. Eliminar o câncer, então, é isso. Então, eu passo por esse tratamento, de maneira a chegar a obter esse resultado. Exatamente. Então, mais uma vez, é pra ajudar no tratamento, não é só a hipnose. Não é que a hipnose vai curar, tá? Deixa bem claro, a hipnose, ela não vai curar o câncer. Ela vai ajudar e potencializar o tratamento. Aqui a gente vai entrar numa questão muito mais religiosa ou espiritual, na verdade, né? Que aí cada um tem a sua crença, né? Sim. E aí, mas assim, a hipnose, ou a hipnoterapia, na verdade, ela é mais uma ferramenta que vai te ajudar nesse tratamento, com toda certeza. Sim. Tá? Então, vamos lá. O que é aquela hipnose que a pessoa come cebola e acha que comeu maçã? Eu já vi tanto isso. Ou a hipnose que o pessoal anda em cima de caco de vidro? Então, na verdade, isso aí, na realidade, assim, é a hipnose de palco. Hipnose de palco é diferente da hipnose clínica. A hipnose de palco não é pra tratar ninguém. Não é pra tratar. Hipnose de palco é outra coisa. Mas é hipnose. É um tipo de hipnose, exatamente. É a hipnoterapia ali que você utiliza. Então, é uma hipnose que você faz com a pessoa pra ela poder sentir aquilo. Mas ela é uma pessoa muito suscetível àquilo ali. E ela aceita. Ela sabe o que acontece. Ela aceita, inclusive, que aquilo é maçã e não é cebola. Mas tá no consciente dela. E ela vai falar assim, na cabeça dela, na cabeça dela, ela vai falar assim, ó, pelo trânsito que ela está, ela vai falar o seguinte, eu sei que é cebola, mas agora é maçã e é maçã. Ela foi induzida. Foi induzida. E é, mas porque ela aceitou. Ela quis fazer isso. E isso é hipnose de palco. A brincadeira da hipnose de palco, lembra aquela brincadeira que nós fazíamos, acho que desde criança, muitos fizeram assim? Fecha o dedinho lá e depois faz assim. Não tem isso? Aí a gente fala assim, agora teu dedo, vai, teu dedo vai fechar, vai fechar, vai fechar. E vai fechar. É natural. Não é? Natural. Ou então eu falo pra você assim, mas tem que preparar isso também, é claro, né? E detalhe, quando você faz no palco, muitas pessoas, as pessoas exigem foque de grupo. Quando uma faz, a outra faz também. Então se eu falo pra você, vai, fecha, entrasse os dedos. Aí eu falo, agora faz assim com os dedos. Agora imagina, cola, vai, vai colando. Aqui a gente tem que ter tempo pra fazer isso, né? Vai colando, vai colando, tá? E agora você, realmente, tá colado, você tem a certeza, eu tô dando pro lado, você tem a certeza que colou. E agora você não consegue mais soltar as mãos. Você não consegue. Você induziu a sua mente. Induziu a mente. E você aceitou, se você aceitou, você não vai tirar mais. Só que quando eu faço isso, eu não tiro, o outro do meu lado também não tira. Às vezes até por vergonha, ele não quer tirar. Acontece? Acontece. Isso é de palco. Porque é pra diversão. Isso aí é diversão. Então, mas o meu objetivo é a hipnose clínica, que é o tratamento com a sua consciência. O que acontece, né? Temos que entender isso. Entrou no inconsciente, chegou lá, você vai lembrar e a gente vai tratar aquilo se você aceitar. É isso. Não tenha dúvida. É mudança de vida, qualidade de vida. A hipnose é pra reprogramar a sua mente. Vai reprogramar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. É o que se fala aí de mindset. Mudança de mindset. Mudança de mindset, exato. Se você quer ser um pouquinho mais chique, mudança de mindset, bem erra. Exato. Então, vamos lá. Aqui ele já me respondeu que a pessoa não vai dormir. Sim. E que ele usa vários métodos na hipnose. Eu quero te perguntar assim, você foi, você aposentou como oficial da polícia e de maneira geral os policiais eles têm um, como é que a gente fala, um treinamento físico pra aguentar determinadas circunstâncias do trabalho de rua. Sim, exatamente. Porque quando ele tá na administrativa é diferente. Então, isso, você prevê assim, exercícios pra saúde, ou seja, o seu corpo não é, você não é obeso, né? Que é o meu caso, eu estou com sobrepeso. Então, assim, quais os benefícios, vamos pegar aí pra qualidade de vida de uma pessoa que mantém o seu peso, entendeu? Porque assim, pra que que eu vou emagrecer? Eu não, ainda falava com uma conhecida esses dias que é lá de São Paulo, porque a gente é de lá, e ela falou assim, André, eu tô com 65 anos, eu não vou mais emagrecer. Eu falei, pois é, eu tô com 52, eu acho que eu vou na linha sua, mas não é assim que funciona. Porque os meus 52, se eu viver até os 80, se eu tiver com sobrepeso, a chance de eu chegar nos 80 diminui. E com saúde, piorou. Não é verdade? Então, fala sobre isso um pouco pra nós, por favor. Olha, até a questão da própria polícia militar aqui no Horizonte, tive esse privilégio de trabalhar, sobre o comando do Coronel Fábio. O Coronel Fábio é uma pessoa fantástica, que tá em Rio Preto, é claro, né? Ele comanda toda a região de Rio Preto, no Horizonte, não é diferente. E ele implantou aqui, que durante a atividade do policial, e pelo menos até em dezembro, quando eu estava trabalhando, que o policial tem que fazer atividade física durante o trabalho. Então, durante o trabalho, ele tem que fazer atividade física, porque o trabalho exige, tá? E é necessário para a função dele. Então, você fez uma pergunta muito boa, e por que que hoje, como você disse, se você é com 52 anos, vai emagrecer, como uma amiga com 60 anos, vai emagrecer? Pra quê? Não é só uma questão de emagrecimento. Quanto mais velho nós vamos ficando, eu falo que tem que pensar. Cabeça, que é a mente. Tem que cuidar. Senão, atrofia também. Eu tenho que ler, eu tenho que estar buscando informação, conversando, tem que estar interagindo. Então, a cabeça, ela é importante. Senão, ferrou. Mas, e o corpo? Atividade física. Tem que ter. Tem que estar em movimento isso, tá? Porque se eu não estiver em movimento, eu perco a força. Daqui a um tempo, eu vou estar com 60, 70 anos, eu vou sentar, não consigo mais levantar. E a força? Vai levantar esse corpo. É necessário. Sim. Então, nós começamos a entender, às vezes, quando eu vou ficando mais velho, é necessário fazer musculação. Ah, eu não gosto de musculação. Eu não estou falando se você gosta. Estou falando que é necessário. Aqui entra aquela questão da inteligência emocional. Eu faço aquilo que é necessário fazer. Tá? Então, daqui a pouquinho, como é que eu tiro meu corpo do lugar? Se eu não tiver a força necessária? É só a gente observar que a força que nós tínhamos com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, não é a mesma que eu tenho agora com 50. Ela começou a diminuir. É só observar, né? Se eu não tenho uma atividade física. Mas não é só isso. E qual está o meu estômago? A minha alimentação? Quanto mais açúcar, o prejuízo vai me trazer. Então, é cabeça que a mente. É o corpo físico em movimento, que é a atividade física. E o estômago, qual alimentação está entrando aqui? Qual a resposta que ela vai me dar? Então, eu tenho que cuidar de tudo isso. Então, na Polícia Militar, hoje eu falo isso, quando eu terminei em dezembro, tive esse privilégio de estar fazendo atividade física, inclusive no final da carreira. Então, isso trouxe um benefício policial, porque assim ele tem condições de dar um melhor atendimento para a população. Mas a pergunta que eu faço é, qual o atendimento que você está dando para você, policial? Qual o atendimento que você é pai, que você é mãe? Qual o atendimento que você está dando para você, no dia a dia? Qual a prioridade que você dá para você? Fala um pouquinho, que nós não colocamos aqui, sobre inteligência, porque é um assunto que é muito, está aí no fronte, inteligência emocional. O que é isso? Bom, nós só temos 28 minutos, é isso? É, está acabando. Então, tem que ir dando um emagrecimento melhor aqui. Nossa, verdade, eu não tinha. Vamos lá, olha só, qual que é a, como é que está a pergunta? Falar um pouco sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional, nós temos que entender. O que é inteligência emocional, que é a prima da resiliência? A inteligência emocional é você, sabe o que ele fala? Conhecer as suas emoções. Conhecer as suas emoções, dar um nome para ela, que tem a ver com o que nós estamos falando, conhecer as suas emoções. E dar um nome. Muitas pessoas sentem alguma coisa e não sabem nem o que estão sentindo. Estão com raiva, estou alegre, estou feliz, estou chateado, magoado. Eu tenho que dar um nome para isso. Depois, saber lidar com essa emoção. Como é que eu lido com essa emoção? E aí, nisso que entra a hipnose. Para te ajudar a lidar com a emoção, que você nem sabe, às vezes, o nome dela. Mas saber lidar com as suas emoções. Você vai aprender isso na hipnose, porque eu vou te ensinar a auto-hipnose na última sessão. Mais uma hipnose para você ficar mais tranquilo, mais relaxado. Então, saber lidar com as suas emoções. Depois, conhecer a emoção do outro que está próximo de você. Do filho, do esposo, da esposa, do amigo. Eu tenho que conhecer, saber como é que ele está hoje. Hoje ele não está legal, está chateado, está magoado, está triste, está feliz, está com raiva. Saber como é que é a pessoa conhecer a emoção do outro e saber lidar com a emoção do outro. Como você chega perto de mim? Como que eu vou lidar com a sua emoção? Vou fazer de conta que não sei de nada, mas para poder lidar com a sua emoção, lembra? É importante saber o teu perfil comportamental também. Sim. Que tem pessoa que não quer que você se aproxime, o outro quer que você abraça. Então, olha que interessante. Então, olha só. Inteligência emocional, conheço a minha emoção, sei lidar com a minha emoção, conheço a emoção do outro, sei lidar com a emoção do outro. E para finalizar, eu não dependo dos outros para me motivar. Eu me automotivo. Eu não posso depender de ninguém para se motivar. Isso é inteligência emocional. Eu não vou depender do esposo, da esposa, do filho, do patrão, do chefe, do governo para me motivar. Das pessoas concordarem, ah, eu vou fazer o podcast, André, você é louca, não sei o que, tal. Bom, eu vou fazer e acabou. Isso depende de você. O que você precisa, provavelmente, quando vai fazer alguma coisa, é buscar talvez uma orientação de quem já faz. Sim. De quem já está no caminho. Sim. Você vai falar de fazer podcast, você vai perguntar para mim, no sentido do delay, se é bom fazer podcast ou não. Eu não conheço isso. Eu posso dar resposta como coach, num processo. Aí é diferente. Que, no final, você vai falar, vale a pena ou não vale a pena. É outra coisa. Que foi. Agora, eu vou fazer uma propaganda aqui da plataforma. Que foi o que aconteceu. Quando eu entrei em contato com o Elinho, ele pediu para fazer uma... Ou eu viesse aqui, ou eu viria aqui, ou fazia uma chamada de vídeo. Fizemos. E ele foi conversando exatamente sobre tudo isso, para saber qual era a minha finalidade, qual era o meu objetivo. E é exatamente isso. Então, percebe como em tudo nós precisamos saber qual é a nossa perspectiva, o que é a nossa meta. Vamos lá. Em relação ao emagrecimento, como funciona a hipnose? Vamos falar assim. Eu vou aproveitar duas questões aqui e vou para o emagrecimento. A hipnose, seja qualquer trauma, eu trabalho com a metodologia hoje, tanto do Instituto Geomo, mas em especial a metodologia Free Life, do Instituto Free Life. Por que eu estou falando isso? Na metodologia Free Life, você vem com algum trauma, com alguma questão de emoção, alguma dor que você tem, eu uso essa metodologia. Eu faço, por exemplo, cinco ou seis sessões com você. Porque na primeira sessão, eu quero saber como é que está a situação, a sua situação. Na segunda sessão, estou resumindo, tá gente? Na segunda sessão, eu vou investigar para saber a origem do problema. A origem é onde está. E vamos começar o tratamento. Na terceira sessão, pode ser que a segunda sessão demore umas duas, três sessões iguais. Porque a origem do problema tem que tratar mais algumas vezes, tá? Mas o ciclo da terceira sessão, teoricamente, o que eu faço? Você tem que aprender agora a viver sem aquela dor. A pessoa viveu 10 anos, 20 anos com aquilo ali. Agora você vem lá e tira. Como é que ela fica sem? Por exemplo, a pessoa não saía de casa. Agora ela vai sair de casa. Mudou. Ela tem que aprender agora a viver sem o problema. É interessante, mas existe uma técnica para isso. Parece estranho falar isso, né? Ah, eu estou falando, não, não, calma. Tem que aprender agora a viver sem o problema. Então a hipnose vai tratar isso na terceira sessão. E na quarta sessão, ou quinta, ou sexta sessão, nós vamos trabalhar o quê? Também para você não ficar dependente do hipnoterapeuta. Não pode ficar voltando no hipnoterapeuta. Você tem que ser independente. Tem que ser independente. A última sessão é para isso. Então, o método FILIVE vai ser em torno de cinco, seis sessões para tratar alguma questão. Agora, e para o emagrecimento, de fato, nós vamos falar isso aqui. No emagrecimento eu trago algo novo para o Novo Horizonte, realmente algo diferente aqui. Fiz algumas parcerias para isso. Na hipnose para emagrecimento, nós temos que primeiro entender um pouquinho da obesidade. São vários fatores. É multifatorial a questão da obesidade. Fala multifatorial. Ou seja, muitos fatores, não quero dizer. Mas eu quero falar de dois aqui. Quais são os dois? Cultural e social. Quando eu falo em cultural, por exemplo, eu pego Estados Unidos. O que tem muito de comida lá? Fast food. Fast food. Lanche. Não é isso? Lanche. Então, vai engordar? Vai engordar. O Brasil está nesse caminho? Também. Muito nesse caminho, não é verdade? Quando eu pego o povo oriental, por exemplo, o povo oriental, a comida deles é diferente. Mais balanceada, muito mais colorida, não é isso? Sim. Então, cultural, é cultura. Só que as famílias também têm as suas culturas. Aqui dentro do Brasil, no Novo Horizonte, nos bairros, cada um tem a sua cultura também de alimentação. Então, é uma questão cultural. A questão do engordar. Por exemplo, no cultural, quando uma criança nascia, mais na nossa época, quando nós nascemos, como é que é? Quanto mais gordinho, mais saúde, tem. Não é isso? É. Magrinho, nossa, deve estar doente. Deve estar com algum problema. Deve estar com algum problema. Não é assim? Cultura. Cultura. Quanto mais gordo, na cabeça das pessoas, saúde. E não é bem isso. Tanto é que quando os pais colocavam a comida, enchiam o prato de comida, que falam o quê? Comer tudo. Comer tudo. Tem que comer tudo. Eu sei bem o que é isso. Cultura. Não é isso? Cultura. Cultura. Está vendo? Cultura. E a questão social? Nossa, você acabou de me dar um start aqui. E aí, eu falo assim, social. Quando a gente convida alguém pra gente na nossa casa, o que a gente convida pra fazer o quê, normalmente? Comer. Comer, exato. Vamos bater um papo, mas... Comida. Um refrigerante, alguma coisa. Churrasco. Vamos fazer um churrasco. Olha, faz tempo que a gente não se vê, precisamos marcar alguma coisa. Ou vamos fazer um churrasco. É. Social. Então, vamos sair. Vamos. Vamos no restaurante. Vamos na alonchonete. Pra comer. Então, cultural e social. Existem outros fatores. Só pra poder entender um pouquinho aqui. E aí, eu vou entrar nessa questão. O que nós temos que fazer? Eu já falei um pouquinho. No tratamento aqui, qual que é o meu objetivo? Na hipnose, eu tenho para emagrecimento, eu fiz uma especialização para emagrecimento e hipnose. Eu tenho mais de 40 técnicas para emagrecer. Entre elas. Com a hipnose. Com a hipnose. Só a hipnose. 40 técnicas. 40 técnicas, né? 40 técnicas. Somente para emagrecer, tá? Pra você aprender a ter alimentação saudável, tá? Dando exemplo. Queima de caloria localizada, seja na pochete, no braço. Queima de caloria localizada, tá? Tem que entender isso. Acelerar o metabolismo. Comer de forma saudável no final de semana, se de repente você chuta muito balde do final de semana, tá? São várias técnicas. Entre elas, o balão intragastro, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Possivelmente aqui. Então, eu tenho que entender. E o que eu estou trazendo de novo aqui? A hipnose com 12 sessões. 12 sessões só de hipnose, de hipnoterapia, na verdade, para o emagrecimento, tá? E junto nesse trabalho, nós vamos ter uma nutricionista de Novo Horizonte que vai trabalhar comigo nesse sentido. Que é a Ana Paula Aio. Ana Paula Aio, nutricionista. Guarda bem esse nome, hein? Tá? Então, presta atenção. Você vai ter 12 sessões comigo de hipnoterapia, de hipnose. Vai ter mais duas consultas completas com a Ana Paula, com a Ana Paula Aio, tá? Duas consultas completas. E mais seis consultas que você pode fazer online com ela ali pelo WhatsApp ou até conversar com ela. Mais duas completas, onde vai te medir, vai verificar peso certinho, tá? Vai fazer uma checagem da tua gordura, do IMC, tudo mais, tá? Duas. Uma, por exemplo, hoje e daqui 30 dias, outra completa, eu tô falando, tá? E durante a semana, pode fazer perguntas pra ela, pra ajustar o seu cardápio que ela vai fazer. E mais. Duas, vai ter a personal trainer, que é a Roxane. Roxane trabalha na sua reprima lá hoje. Roxane vai dar aula duas vezes por semana, no mínimo, pra você. Duas vezes. Aonde que ela vai? Na sua casa. Gente! Ou aonde for melhor pra você. Essa é a nossa proposta pra isso, tá? Então, a proposta é nesse sentido. Vai duas vezes na semana na tua casa e ou vai fazer na sua casa, ou vai fazer uma caminhada, ou vai pro clube que você é sócio, se o seu clube permitir, pra sua academia que você paga, pra dar atividade para o seu emagrecimento. Não é pra ganhar músculo, não tá falando de emagrecimento, tudo bem? Nesse primeiro momento, tá? É claro que vai ganhar músculo porque você vai perder a gordura, tá bom? E fazendo atividade, exercitando. Então, olha só, durante dois meses, ela vai te acompanhar pelo nosso programa que nós montamos, tá? Serão dezesseis encontros dela com você. Mais doze encontros comigo. Ó, doze com o técnico, hipnoterapeuta. Dois com a Ana Paula Aio, que é a nutricionista, fora os encontros que você pode marcar com ela. Durante dois meses. Dezesseis encontros com a personal trainer, que é a Roxane. Roxane, exatamente. Então, essas duas profissionais, tanto a Roxane, que é a personal trainer, quanto a Ana Paula Aio, que é a nutricionista, fizemos uma parceria pra trabalharmos juntos nesse sentido do emagrecimento. Então, esse é um pacote full. E se você fechar durante esse mês de novembro agora com a gente ali, um pacote ali comigo, na verdade, dessas duas sessões, eu vou te dar de brinde, na verdade, duas sessões de reiki com a Lisandra. Duas sessões de reiki com a Lisandra, tá? Eu quero reiki. E aí as pessoas perguntam, o que é o reiki, na verdade? O reiki também traz um aprofundamento, um relaxamento muito grande, que melhora até a tua parte espiritual, a tua concentração, a imposição de mãos, que é a energia. A Lisandra fez a formação nessa área. Então, se você fechar o pacote comigo de duas sessões, de fato, para emagrecimento, você já vai ganhar durante esse mês de novembro, tá? Vai ganhar duas sessões de reiki. E se fechar... Nós nem entramos em novembro, presta atenção, hein? Gente, se você fechar comigo também, é seis sessões, na verdade, vamos colocar assim, seis sessões para um tratamento de algum trauma, nesse sentido, vai ganhar uma sessão de reiki, tá? Vai ganhar também. Isso aqui, para o mês de novembro, quem fechar ali, tem essa proposta para vocês, tá bom? Então, Ana Paula Ayo, a nossa nutricionista, e a Roxane, a nossa personal trainer, tá bom? E a terapeuta que trabalha com reiki. A Lisandra, que é a minha esposa. Que é a esposa, tá vendo? Olha, família que trabalha unida. Exatamente. Vamos falar sobre o balão? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Isa, por favor, só para eles terem uma noção desse balão. A próxima. Próxima imagem. Isso. Muito bom. Na sessão de balão, o que nós temos interesse sobre o balão intragástrico? Primeiro, eu vou fazer ele em duas sessões. Por quê? Numa sessão anterior, eu falo o pré-balão intragástrico. É a preparação da pessoa para colocar o balão intragástrico. E nessa pré, que eu faço uma sessão antes, né? Que eu preparo ele, ele continua perdendo peso. Porque já vem na cabeça já o balão. Na sessão que eu vou colocar o balão intragástrico, o que é o balão intragástrico, na verdade, né? É uma bola de borracha, ou seja, uma bola de borracha resistente, né? De silicone, de silicone, na verdade, como está mostrando ali já, na verdade, né? Que ela é colocada pela boca, vai passar pelo esôfago e vai chegar ela pequena e vai chegar lá no teu estômago. De uma forma para poder entender mais fácil, né? Então, o balão de silicone é uma bolinha de silicone, borracha, que você vai pôr na boca fácil, tá? Com o líquido ali, que ela vai descer facilmente, tranquilo, e vai chegar no seu estômago. Só que nela, eu vou colocar o termo assim, gente, não é essa palavra, um canudinho nela ali, tá? Que vai ficar grudado nessa bolinha que vai chegar. E aí, a gente vai colocar um líquido azul, um líquido tranquilo, que não tem nenhum problema, para encher ela. Para encher, quando está no teu estômago, essa bolinha lá, que é o balãozinho, nós vamos começar a encher ele com a quantidade que você quiser. Enquanto assim, eu tenho 100% do meu estômago. Eu posso encher ele com 10% só, sobrar só 90% do meu estômago para poder me alimentar. Eu posso pôr 20%, 30%, 50%. Encher ele com 50%, quer dizer, do 100% que eu comia, agora eu vou comer só 50%. Ou posso colocar 60%, 70%. Aí, com o acompanhamento da nutricionista, mais o reiki, mais a personal trainer, a tendência é o... É emagrecer. Na verdade, só com esse balão já, a tua tendência já é emagrecer. A gente vai ver o melhor momento para colocar isso durante as sessões, qual o melhor momento. Depende da pessoa como ela está, tá bom? Então, colocou esse balão na porcentagem que a gente vai ver que é necessário para cada paciente, é individual isso, né? Tem que ser personalizado esse tratamento. Por isso que eu falo, tem 40 sessões somente para emagrecimento. Eu vou escolher aquela que é melhor para você. 40 técnicas. 40 técnicas, exatamente. 40 técnicas. Serão em 12 sessões que eu vou escolher a melhor técnica para você. As 12 melhores para você. Às vezes, acaba repetindo algumas, porque é melhor para você naquele momento. Nessa do balão intragástrico, eu falei, é uma bola de silicone ou de borracha, dê o nome que você quiser, que é colocado no teu estômago, mas tudo de forma mental. Não vai ter anestesia, nada. Não vai ter anestesia, nada disso. Se precisar fazer uma anestesia, a gente faz uma anestesia hipnótica também. Gente, tudo pela mente. Tudo pela mente. Por isso que eu preparo você uma sessão antes para fazer. E lembrando que o balão intragástrico, ele pode ser colocado em consultório ou em clínica. Ele é ambulatorial. Não é uma cirurgia. Balão intragástrico não é cirurgia. Tem que fazer muito claro isso. Então, ele pode ser colocado numa sala. Mas aqui nós vamos colocar de que forma? Totalmente da mente. Deixa eu te perguntar. E tira isso em algum momento ou ele fica ali até a minha morte? Pode tirar também, sem nenhum problema. Tranquilo. E não tem nenhum problema para tirar ele. E ele, por que coloca esse líquido? Para poder dar esse volume. E se ele, por acaso, vazar, você percebe quando você for ao banheiro. E tudo bem, tranquilo, sem nenhum problema. Sem nenhum efeito colateral. Sem nenhum efeito colateral. O único efeito que pode acontecer, nesse caso, quando a gente coloca ele no momento hipnótico na pessoa, a pessoa pode ter algum enjoo, náusea natural. Porque ela acredita no que foi colocado. Entendeu? Mas como ele é hipnótico, é muito tranquilo. Porque você prepara a pessoa na pré-imersão, na imersão, que é o sair da hipnose para ela voltar bem também. E você vai embora para casa tranquilamente. O que acontece? Se colocar muito rápido esse balão, sem eu fazer uma boa investigação, pode ser que você tenha alguma questão, algum trauma de fome emocional. E aí você não consegue parar de comer. Então eu tenho que tratar a fome emocional e colocar o balão depois. Apesar do nosso tempo, que hoje a gente já vai para... Acabou. Eu falo, gente, está faltando hora nos meus programas, graças a Deus. O que seria fome emocional? Isso. Eu tenho um trauma lá do passado, de alguma coisa que aconteceu comigo. Eu passei fome, por exemplo. Tá? Passei fome, por exemplo. Ou eu fui agredido, então não importa o quê. E eu desconto isso... Na fome? Na comida. Entendi. Entendeu? É o que você falou no começo. Exato. E eu desconto em algum lugar. Na comida. E eu nem sei porque eu faço isso. Às vezes. Ou como você disse, por isso que eu falei do start. Gente, começa a prestar atenção aqui. O número do telefone. 17, quem está aqui na cidade, 99205-1076. Repetindo, 99205-1076. 99205-1076. É o meu telefone, porque nós já vamos abrir para as perguntas, porque nós temos que encerrar daqui a pouquinho. Que me deu o start que você comentou. Porque quando nós éramos crianças, tinha que comer tudo. Tudo. E não era pouco, né? Não, Pratia. É por isso. Achei. Olha só. Encontrei a causa do meu problema. E ainda tomava o biotônico Fontoura. Nossa. E não tomasse pra ver. Não tomasse. Eu nunca consegui entender por que eu como tanto. É cultura. Aí a gente não para. Não, eu falo assim, gente, mas por que que eu tenho, sabe? Acabei de descobrir. Olha, você percebe como essa questão de start, como isso funciona, gente? Delay, você quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode partir pra... Bom, eu vou deixar claro pra vocês assim, eu trabalho com o processo de coaching, né? De coaching, na verdade. Trabalho com mentoria, com análise de perfil comportamental. E agora oferecendo pra cidade a parte de hipnoterapia, né? A hipnose para vários tratamentos de traumas. Então você que tem alguma dor, que você não sabe nem o nome, ou se você sabe que é uma ansiedade, uma depressão, alguma fobia, pode nos procurar que nós vamos te atender com o maior carinho aí, com o maior respeito e te passar como é que nós vamos tratar isso. Ó, você tem problema de insônia, você tem problema de depressão, não necessariamente você tá gordo por causa disso. Não necessariamente você tá com sobrepeso, mas você toma ansiolítico, você toma remédio pra depressão, você toma remédio pra ansiedade. Então, continue o tratamento, mas pode procurar o técnico Francisco Vanderlei, é isso? Vanderlei Francisco. Vanderlei Francisco. Delay, mais fácil. O Delay, que ele vai te ajudar nesse tratamento, pra que você tenha o resultado e, quiçá, amanhã ou depois você deixe esses medicamentos, porque você tratou a causa. Isso. Você tratou a causa. E nesse tratamento, porque nós temos que descobrir a origem disso. Isso. Vamos tratar a origem, né? Vamos descobrir a causa e tratar isso. E, lembrando, nessas cinco, se você fechar seis sessões comigo ali, vai ganhar aquela sessão de reiki pra esse tipo de tratamento. Tudo bem? E, antes de nós irmos, eu tô sabendo aí, a boca pequena, Delay, que você vai abrir uma sala, é isso? Muito bom, André. Eu acredito que até o dia dez, até o sorteio que você vai fazer aí, eu vou pedir pro pessoal que nós vamos atender a partir do dia dez na clínica ali, realmente, tá? Então, a partir do dia dez, no máximo, acredito que antes. Se for antes, eu te aviso, a gente liga pro pessoal que ganhar aqui o brinde pra ir antes, tá? Mas eu vou atender na clínica, acho que provavelmente a partir do dia dez, se devo estar atendendo na clínica, provavelmente. Tá faltando chegar um material aí, que mesa, armário, tá? Onde vai ser? Na Rua São José, número 750, aqui no centro. Então, Rua São José, 750, tem uma sala ali que nós vamos estar atendendo as pessoas nesse sentido. Então, eu vou passar depois no WhatsApp, certinho, pra pessoa ligar, agendar com a gente ali. E acompanha na minha rede social, né? No meu Facebook, com André Francisco da Silva, ou no meu Instagram também, que nós temos algumas informações pra vocês. E quando você inaugurar, passa pra nós, que nós vamos falar aqui no podcast, tá? Anunciar pra você esse trabalho, porque ele é magnífico. Gente, uma amiga minha ligou hoje pra mim e falou assim, André, conta como é que é esse, a hipnose por, emagrecimento por hipnose. Falei, menina, não sei, vou saber hoje. Acabei de saber, com certeza ficou muita coisa pra trás ainda. Então, vamos lá. Você que assistiu o programa até agora, conta pra nós qual é o nome da nutricionista. Liga, 99205-1076, valendo. Ou manda o zap aí, sei lá, né? É, ou manda o zap, se você tiver o meu zap, pode mandar primeiro, tá? O número do meu telefone é o meu zap, 99205-1076. Quem ligar ou mandar o zap primeiro e responder o nome da nutricionista, ganha o quê, Vanderlei? Vai ganhar uma sessão. Uma sessão inicial pra começar esse tratamento pra emagrecer, tá bom? Vamos lá, tá valendo oito minutos, nós precisamos encerrar, pô. Enquanto o pessoal vai mandando as mensagens, chegar, a gente vai anotar, né? Eu volto a falar pra vocês aí, né? Temos a nutricionista, temos também a personal e temos a terapeuta aí, que é a Lisanda, na verdade, né? Isso, então vamos lá. O nome da nutricionista, eu vou lançar tudo aqui. Gente, se não der, porque eu preciso mesmo daqui a pouco, no próximo, então, vai... Mas você tem que ter anotado, tá bom? Aí eu falo o nome de você que recebeu. Então, são cinco pessoas que vão receber a primeira sessão, uma sessão de hipnose pra emagrecimento, tá? Então, eu quero o nome, eu preciso que você me responda. O nome da nutricionista, o nome da personal trainer e o nome da terapeuta ocupacional. Você tá acompanhando aí? Tá muito difícil essa pergunta? Gente, 99205-1076, e eu tô com bastante gente ao vivo aqui. Qual é o nome, então? Vamos lá, ou pelo menos o... É... Que eu chamei ele o tempo inteiro aqui, o apelido do nosso convidado. Você falou de Francisco Vanderlei, você falou um monte aí. Menos o nome, correto, que vergonha. Isso, porque nós estudamos juntos. Vamos lá. Quem é o nome? Qual o nome do nosso convidado? Telefona, tá? Ou, manda aqui por zap pra nós. Podem mandar pra você, independentemente, as que eles te mandarem, mesmo depois aí, você faz uma lista que mandou primeiro, as cinco primeiras que te mandarem a resposta aí, a gente vai, com certeza, fornecer essa sessão gratuita aí pra eles, tá bom? Certo. Gente, olha, nós estamos com seis minutos. Se ninguém telefonar, então, nós vamos deixar pra próxima semana, ou durante a semana, vamos fazer assim, ó. Bom, o programa acaba agora às oito, já são oito horas, isso? Quase oito. Quase, quase, faltam seis minutos. Oito horas. Quem mandar até às nove horas, eu vou printar a tela no meu zap, manda no meu zap, então, eu printo e mando pro delay depois, tá? Então, eu quero, eu preciso, o nome da nutricionista, o nome da personal trainer e o nome da terapeuta ocupacional, são três. O nome ou o apelido do nosso convidado, são quatro. Já colocaram aí. Já colocaram no YouTube? Já colocaram aqui, ó. Ah. Algum colocou aqui já. No YouTube? Ah, tá aqui embaixo, ó. É, você mesmo, é no YouTube. É, Ana Paula, aí, então, a Denise Mapelli já ganhou... É a cunhada essa daí. Ah, a Denise Mapelli, então, já ganhou uma sessão. Bom, né, vamos, faltam quatro ainda. Enquanto nós vamos recebendo os comunicados, eu quero ir agradecendo a você, delay, pela sua participação. Aprendi muito, 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 como eu disse, faltou hora no nosso programa, porque com certeza é um programa longo, um assunto extenso, porque a mente humana, ela é complexa. Eu sou estudante autodidata da mente, e eu falo, gente, que coisa linda, o dia que a gente souber lidar com a mente, né? É o diferencial. É o diferencial. E, ah, aos nossos patrocinadores, eu vou falar mais uma vez, Point do Sorvete, que fica ali no calçadão, toda linda, Marina Transporte Escolar, Rainha das Carnes, Drogaria Total, que são as unidades no Santa Clara, Roncolete e Vila Pátia, Portela Prints, eu já vou falar sobre o Portela, Restaurante Arena Goscaipira, da minha amiga Maria Fernandes, Clínica Odontológica e Estética Longue e Fernandes, Japa Mix, ações promocionais, locução comercial, carro de som e panfletagem, Uber da Lu, você precisa fazer uma consulta lá em Catanduva, Rio Preto, ou um exame, chama a Luciana de confiança, Doutora Márcia Tadei, Raíssa Perfumes, que também eu já vou falar sobre ela aqui, o Brechó da Sida Abirrachid e a Clínica Abirrachid também. E eu ainda tenho patrocinadores físicos, ou seja, são pessoas que colaboram com o nosso programa e não querem seus nomes divulgados. A Isabela colocou aí, que a Teó chama a Lisandra. Isabel, do quê? A Isabela Pagliotto, São Carlos. Pagliotto. Onde São Carlos? Então, já temos duas, faltam mais três ainda, para você ganhar, quem quer participar. Eu tenho também sorteio, gente, conheça, é Pointe do Sorvete, está aqui. São dois vales picolés, cada um com cinco picolés, cada um. Quem acertar aqui o nome do... Quantas sessões de hipnose para... Gente, eu vou ter que lançar na rede depois. Quantas sessões de hipnose para emagrecimento? Foram quantas? Doze? Doze. Doze. Então, você responde e manda para a gente, tá bom? E para fechar, que nós estamos com três minutos... Que bom. Eu estou muito feliz. Essa aqui é um mimo da nossa amiga Raíssa, ela vende perfumes, várias marcas, e ela resolveu pedir, Andréia, posso entregar um mimo para cada convidado seu? Fique à vontade. Então, está aqui, você precisa de uma lembrança, de um perfume, ou qualquer coisa, num final de semana, esqueceu de comprar? Procura a Raíssa Perfumes, tá? Ela está lá com pronta entrega para você. E essa é para você, que é o nosso convidado. Obrigado, Raíssa. Obrigado, aqui. Aqui, nós temos, você vai levar hoje, vai ter até uma sacolinha, olha que chique o nosso programa. Conheça-se o do nosso... Portela Prints. Isso, tá? Ele que está fazendo esse trabalho para nós, então você que tem uma empresa, alguma coisa, quer fazer uma sacolinha personalizada, Portela Prints, tá ok? Fora isso, temos balinhas, para quem quer emagrecer, é tudo de bom ponto com ponto BR, um chaveiro que eu vou levar um pra mim, um chaveiro personalizado do programa, tá? Legal. Aqui nós temos a Denise Mapele, a Rosane. Quem que mandou alguma coisa para mim aqui, gente? Acho que ela falou que é a Roxane. Isso, então não foi ela. A Roxane falando que é a personal, que é a Roxane. Aí esse aqui é um caderninho para você fazer anotações diversas com frases motivacionais, tá? Também é um oferecimento do Portela Prints. Portela, patrocinador e parceiraço. Parceirão mesmo, hein? Esse é parceiro. É gráfica rápida e personalizada, hein? Legal. Isso. Esse aqui também é do Portela, são os marca-texto, mas agora é do meu livro, tá? São duas frases aqui, tá? Então, felizmente, a felicidade está conectada à sua mente, foi daí desse livro que nasceu o programa. Legal. Conheça-se. E leitura para mim é fantástico, amo. E esse é o meu livro, ele houve uma mudança, porque o conteúdo dele era todo diferente, era todo voltado mesmo para a mente, mas aí eu encaixei ele na lei cultural, então eu fiz um outro, mas os dois últimos capítulos eu falo sobre neurociência e física quântica. De coração para você, para os seus filhos e para a sua esposa. Minha filha, minha esposa também gostam de ler bastante. Muito obrigada, de coração. São 25 segundos para o final. Gente, até a próxima semana. Muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. Um beijão. Estamos à disposição.